Deixa eu ver aqui, acho que eu te tenho aqui Como é que escreve? Igual tá aqui no Discord The Rock Caralho, só tem o No Hype Ah, No Hype Acho que a gente jogamos junto um pouco o artigão Deu Oh, caralho, escrevi errado É Ah, não é assim, tem um negócio Tem traço, negócio? Tem, tem Mande convite, já mandou já? Vou te mandar aí Mandei que eu te adiciono Melhor, né? Talvez já tenha aqui Mas tem muito convite aqui, mano Eu não sei Ah, aqui, ó Esse aqui Nem tinha visto É, né? Deixa eu ver Esse neném aqui Isso aí, meu garoto E aí, lá, você sabe? Isso aí, meu garoto Mas certo, rapaziada Ah, é verdade, né, cara? Mas rolou o artigão? Isso, nós jogamos, pô E depois, se eu não me engano A gente jogou Com a Mari também Ah, Limonations Eu sou muito esquecido, mano Limonations Limonations E aí, como é que tá as coisas aí? E o calor? Nossa, mano Ah, tá calor pra caramba Nossa, hoje foi mais de 30 graus aqui Tá entendendo? É, aqui Aqui deu 34 Coisa de maluco É Tem hora que E aí, Camila Perreira? Mas então Aqui no sul Não é tão calor assim, tá ligado? Se bem que na minha região Quando é calor É calor Quando é frio É frio, tá ligado? Nos invernos É doideira Inverno Inverno mesmo, né? Aham Coisa de maluco Faz parte, né? É Tem que fazer, meu Oh, deixa eu ver Você é do Espírito Santo? Você falou? Quem que eu tava jogando Que é do Espírito Santo, mano? Jogando ontem Ontem? E aí, Natan? Valeu pelo Paulo, meu querido Seja bem-vindo Nossa, eu sou muito esquecido, cara Quem que é Que tava jogando comigo Que é do Espírito Santo, cara? Também que falou? Tá, que eu paro Na verdade, assim Meus pais, né? São de Belo Horizonte, né? Lá perto do Thugzinho Aham Pode ser Aí, geralmente Eu vou pra lá ver eles Mas aí, eu vou morar No Espírito Santo, ó Mostra o peito E já que tá calor O cara não meteu essa, mano Puta, que eu paro Lá E aí, Mano Cara, quem que tá jogando Ontem que é do Espírito Santo Também, cara? Puta, merda Eu sou esquecido pra caralho, mano Deixa eu já me lembrar Cara, agora eu não lembro Vai, depois dessa Que o maluco meteu E não dá, não dá E acabou Terrível Aqui acabou, meu padrão Mostra o peito Já tira a roupa Que a pouco Que isso já vai ver Caralho Ai, cara Fazia Fazia live Live sem camisa Agora eu tô mais Família em frente E aí, Bruna Santana Valeu pelo compartilho Minha querida Tudo bom, Bruna? Como é que você tá? Cara, deixa eu ver Foi ontem, mano Eu tava jogando com um cara Que era do Espírito Santo Também Deixa eu ver Não, não lembro se era do Não Não lembro se era do Eu acho que eu colei Com Puta, merda, cara Ou era o maluco que tava jogando comigo Com a Pamo Que era de lá Nossa, cara, eu tô bem no meio É, agora Agora eu tô na minha frente Porque acabou já Acabou já Vou tentar ir pra dentro Vem, vem pra mim Eu errei com o tempo A sorte A sorte minha Que os cara Não, cara Não, cara Tipo Ai, carai Eu errei com o teu negócio, mano Acabou, Bruna É, tô no lobby Eu vi que eu matei Eu rei ele Eu tenho que o bot streamer E eu usei o tono lobby meu Eu acabei de vender Não tenho kit não, Patu, tá? Tenho cinco ligadores aqui Eu vou dar um birico aqui Pega aqui, ó Tá dormado, tu? Vou tomar birico aqui Ok Vai, vai se curando Mano, então eu tenho esse problema Que eu sou muito esquecido, tá ligado? Cara, tipo O cara que eu não jogo com frequência Ou tipo Que eu não cola diretão na live Tipo Que eu Eu esqueço, cara Tá ligado? Ai, que boas balas Nossa, tem outro lá atrás Passou pra esquerda aqui um Tem outro lá atrás Tá aqui no meio Acho que ele vai sair aqui, ó É Vem Puta, eu tô sem coleto, mano Então, eu tô sem M16 Cai fora, nova Não, eu tirei Eu abri no off hoje Nas caixas, media Pensei, né? Veio uma caixinha dourada Abri 14 caixas, meu patrão Pra você ver uma dourada Ganhei M4, né, cara? Uma M16, mano Tirar essa M4 Não conseguimos Caralho, sério? Puta, tá aqui Aí é bad E aí, Guilherme Silva Ih, tá rolando meu chat sozinho, cara Deixa eu ver o mamilo Que isso, cara? Tão puxando aqui Passaram pra esquerda Nossa senhora Já foi, meu patrão Tem kit pra mim? Tem não Não, então Vai pra frente E você vai achar o loot do cara E vê se tem kit No meio Tem kit aqui, cara Tá, volta aqui Peguei, peguei, peguei Boa Nossa senhora do céu Da onde que você inventou esse nick de rock No hype de rock? Cara, isso aí é um pod que eu jogo com os meus Aham, aham Aí os cara acabou que colocou isso aí, cara Daí ficou Aí ficou Aham Ah, diferente É muito difícil de falar tudo isso, meu É, na verdade Porque eu acho que não tinha Não, mas é Mas tá da hora, puta Tá, tá diferente, cara Me curando aqui Nossa, roça em mim Não, daí eu ganhei, né, cara Abri 14 caixa Aí ganhei Daí veio a dourada Abri de 10 Daí deu uma, né Vem a dourada pra você ir agora, né Nada E aí, se a maior costa Você gastou quanto E não ganhou Como é que é? Gastei mil conto Não ganhei e tirei a porra da negócio Sério? Nossa, aí é foda E aí, Bianquinha? Nossa Não consegui atirar Não ganhei, velho Aí é grave, meu patrão Não tem ideia Não vem nem smoke Aí depois eu tentei tirar só de smoke Não vem nem smoke Nossa, meu amigo Hoje ganhou a porra toda Ganhou smoke Ele é muito tempo da sorte, mano Ele abre de uma caixa e ganha É bugado A coisa dele, tá ligado? Não tem tudo É, aí eu atiro Opa, foi em mim Toma Oi, pato Voltei pra cá Só pra pegar Um negócio Só pra pegar Aqui, ó Tá Tão fightando Isso Foi tenso, tá, cara? Ai, ai Quer compensa? Tem um quito sobrando Já, já eu vou pegar Droppar pra tu aqui Vou droppar aí Droppei Bora Ontem tava bugado pra mim Seu selo de super fã Hoje ele tá mostrando Hummm Tá lá, tá lá, tá vendo? A casinha na frente aqui, ó Não, tô vendo Tá aí, na frente Aham Matando esse E4, maluco Aí dentro Tá Tem um negócio pra atacar Pra atacar Talvez ele saia pra mim E aí, spirit Tudo bom, meu patrão Tá atirando Tira, tira Ele sabe É dois No meio Nossa Abriu na esquerda Tem um no final No final Toma Relaxa Ai, cara Era que ia dar dois, mané Relaxa Que bad, cara Foi mal Tô meio duro ainda Eu demorei Eu demorei matar aquele cara Tá ligado? E eu tinha que bater o kit Se eu morri pra esse cara aqui Boa Eu não falei nada Pra não te atrapalhar, entendeu? Não, eu tava ligado Que era que ia dar dois Mas eu tomei muito dano, maluco Entendeu? Eu tinha que bater o kit Senão eu ia der lobby Também Nós ainda ia pro lobby Ai, cara Que bad Foi boa, foi boa Ah, tô com sete abate Contando Thug Fast E Raib Tempoor Nem vi que era ele, mano Depois que eu vi, tá ligado? É que o Thug tá com mod streamer Eu tenho ele na Steam Mas eu... Mas eu... É mod streamer, né? E o H8 tava sem o mod streamer Dei por isso que eu vi Que era ele Ah, tá É porque eu... Quando eles caiu Eu peguei a Beril, cara Aí... Pô, mas eu peguei a M16 Sabe, mano? Da ideia isso aqui? Tipo, na verdade Eu tomei nem... Eu tomei do outro cara Que já tinha pegado a Amos lá de fora Aham Ah, relaxa Vamos fazer a boa Mano, parece que o Thug é mais fácil Tu é que eu to maluco? É doido Deixa eu só... Deixa eu só arrumar meu chroma aqui Tá meio bugado E o ventilador Voltei Mas certo, lightzão aí, rapaziada Compartilha-se também Faz a boa pro janzado, mano Vambora Você trampou o coqueto? Sou gerente de indústria, né? Da Isofort Presa Isofort Hum, bota o pé Da hora Da hora Faz tempo que tu conhece Faz tempo que tu conhece o Artigão? Então, o Artigão Eu conheci o Biel, né? Uhum Aí Com o Bielzinho É, com o Biel eu conheci o... Ah, bota o pé Conheci o Artigão Da hora Você me conheceu outra vez o Artigão? Também Também Hum Ah, da hora Acho que na verdade foi na época do Biel, não foi não? Ah, pode ser, pode ser As 10 assinaturas lá do Papa Galera Pode ser, pode ser Pode ser É, pera na do Biel Será que acabou aqui, mano? Eu matemos todo mundo aqui Acho que aí já foi tudo, tá? Valeu, compartilha-se aí, Bianquinho Fala comigo, nenenzinho O que que pega hoje? Deixa eu ver que tem que fazer a missão aqui, cara Primeira play eu fico meio perdido, mano Meu louco Ah, mas tá afiado hoje, Amirinha Hoje vamos ter Vamos ter boas Tem que aquecer ainda Boas play Também tô acostumando com o mouse Eu comprei aquele mouse Daquele Super Light, não tem? Da Logitech Hum, entendi Eu já ouvi falar, mano Nunca usei Logitech Eu uso o meu da Razer desde 2000 e bolinha Desde a época que eu jogava PB, aham É muito bom esse mouse, cara Muito massivo Ô, caramba Meu Deus Ah, ele vai voltar, né? Nunca vai Perdi o time, cara É muito rápido esse carro também Vou embora Pior que eu dei dano, maluco Vou fechar um carro também Vai Nossa, eu dei quase caminhão aqui Vai Humildemente, mano Faz a boa pro janzado aí Vambora Vambora, chates E aí, Betch? Boa noite Tudo bom Bora, rapaziada Likesão e compartilhos aí, mano Deixa o Notify Fala comigo aí Fala comigo aí Pra ajudar no engajamento também, mano Vambora Vambora Ah, aqui acabou Aqui acabou por mim Acabou por mim Também é McFlingles aqui Fui fazer o... Aquela rampada na ponte E aí a rampada, né? Que carro é esse? Esse é a McFlingles Mas eu vou achar outro carro E aí, Camila Santos Tudo bom, minha querida Fala comigo Tombei aqui, mano Esse é McLaren McFlingles Que tá no... No rio, mano Não fez isso não, pô Tá pra fazer aquilo ali, entendeu? Mas é que eu... É que eu errei ali Tava testando A hora que for voltar ali Você vê onde é que você quer cair Pra você lutar Aí, mano Deu o colo ali Vendo onde é que tá melhor Pra você lutar Eu tô vendo outro carro Que eu já vou pegar aqui Tomar um pouco de gás Mas... Fazer uma rota já por mim Tá de boa aí, rapaziada Audi e derivados Webcam e derivados Tá gostosinho no azeite Caramba, bichinho Tá aí Precisamente O Alegre tá cheio de cara, hein Deixa eu ver O Alegre tá caindo Será que givar? E aí, Adriano, CR Se conseguir givar Eu te pego Qualquer coisa, mano Vou sair de ser gás Que eu já tenho Vou levar Vou indo pra cima Aqui, assim Também O cara aqui, cara Tomaram um drop Ali embaixo, também Tá, merda Tô perdido Aqui, também Bateu um kit Aqui, mano Você tacou o carro na água Tô perdido Aqui, não sei É, mano Caralho Não, eu ia Não, foi diferente Não é tacou o carro na água Fui rampar, tá ligado? Pegar outro McFlingons aqui Fui rampar Aí, não deu certo Na verdade, deu Entendeu? Mas aí, ela virou Cai fora Virou mortal Do carro Daí Foi Foi um acidente Do trabalho Tá ligado? É, faz parte É difícil pra caralho Fazer aquela rampada Ali, tá? Não é fácil, não Principalmente Que FPP Você não enxerga Você não enxerga Aquela partezinha Ali Se for meio errado Já Da época Não dá pra ver Não dá pra ver Onde ela pá, né? Aham, exatamente Por isso que é difícil E se não acertar Certinho Não consegue Passar Afunda o carro Hum Pô, eu não sabia Que era tu não, pô Porque se colava Ali, mercado Seria muito diferente Do O nick Do nome Aham, exatamente Daí, tipo Eu joguei Que ledi Mas eu lembrava Daí do nick Tá ligado? Agora que você falou Eu lembrava Do nick E eu tinha jogado Mas não Daí que eu me toquei Tá ligado? Tipo É a minha não É, sempre colado E a zay, don't É humilde Ah, se a gente é boa E rolou o jogo Que ledi Só que quando a gente Tá jogando assim Tipo Pois é, a primeira vez Que eu conheci A gente não tem intimidade Tipo De tocar a ideia Tá ligado? Daí, tipo Você fica meio, né? E aí É bom jogar um doozinho Assim que você troca ideia Cara, dá risada Tudo mais Eu gosto de jogar squad Mas o doozinho Também é muito bom É, tipo É, que quando tá squad É mais gente Pra troca Tá, eu desliguei já Deixa eu passar um kit Onde é que tinha cara? Que você falou? Pra frente aqui Vai lá pro... Despingue? No amarelo? Não Pra trás Tá, vou parar aqui Pra você lutar Então Tá Pode puxar pra frente Se você quiser Vou lá no amarelo Então É Pra achar lá E aí Fernando Salve Tudo bom Tem cara? Eu acho Acho que eu vi Eu não tô louco Cuidado Tem alguma coisa pra cá? Não Se não for teu passo Que eu escutei bugado Eu escutei um cara, irmão Lembra quando eu acho Que eu escutei Eu escutei E aí, Carlos Meirelles Vai, entra Eu não tô... Aqui não tem ninguém Será que ela é na esquerda? Ó, tem compensador de AR aqui, tá? Tá, já tem já, pô Pega aqui, tipo, atu Bom Deixa eu pegar a mochila primeiro Que senão eu não cabe Bora, rapaziada Like, zão, compartilhamento Faz a boa pro janzado aí, mano Vambora Tá com pau Uma seta Daí, tipo, daí, tipo Parece eu Contando fofoca Você é fofoqueirinha, então? Uma safadinha Mais ou menos não é ali, ó Quando eu tava caindo Chamaram o drop, tá? Essa galera Ahn Limonátios Erguei um pouquinho, então Tinha baixado Mas ele parece que Agora eu baixo Erguei um pouquinho Ah, foi teu passo Que eu escutei bugado E aí, Leonardo José Salve, salve Tá precisando do que, aí, tu? Vai, vai lá 4x Ahn Eu tô full 762 E aí, Jonas, Felipe Salve, meu patrão Tudo bom? Vou achar uma smoke aí Alguma coisinha Eu não quero Tá, dropei Duas smoke pra tu Fiquei com três aí, pra mim Se eu tomar nó Que você consegue Me negociar Eu acho que vai ter cara Na esquerda Nossa aqui Tá pra trás, tá? Uhum Ah, aqui nós estamos bem Pra endgame, mano Tem pouco boneco vivo Dá pra nós fazer a boa Ó, tem um cara De algo silenciado Ali, mano Tem Vou pegar nosso McFlingos E colocar dentro do Campaldi Fechou Fupa, nice Se pá vai Se pá vai puxar pra cá Ainda depois, mano É um risco Só se der um hard Ó, tem cara aqui Já vi Já vi Pedra Aham Você tá mirando em mim, mano Ele tava mirando em mim Ai, que mentira Que não pegou esse tiro meu, cara Um só por enquanto Mas pode ser dois É dois, é dois Nossa, pode vir Só vem Vem pra mim Que você vai matar Ou você pilota Ou mata no Drive-by Vem pro carro Vai Pilota, eu quero matar Vai Cadê? Ai, cara Dei capa Ai, que bad, cara E aí, Leonardo É Tava um pouquinho longe Nossa, mano Que bad, cara Tá bom Tava 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 Tá bom E aí, Leonardo Só de boa, meu patrão Ai, que bosta, cara Ah, o cara me deu capa também, mano Que merda Fui puxar o spray no outro Tá bom Bora aqui Eu ia fazer Eu ia fazer Eu ia fazer uma Eu ia fazer uma Eu ia fazer uma Na verdade Mas daí eu pensei Não, vou matar esse cara Primeiro foi esse dele Tá, na hora Fui puxar o spray no outro Cara me deu capa Deu carro Gente Tá bom Tá bom Eu ia fazer uma Eu ia fazer uma Você trabalha com o que? Eu trabalho com internet Trabalho com provedor de internet Entendeu? E loja de informática Provedor de internet via rádio E aí, Paulo César? Aí, faço academia E pedalo E umas paradas E daí faço live E depois É bom Não para, né? É, corridão Eu não é lootzinho Fala tu Fala tu Nossa, mesmo assim Ganhar essa play, mano Tava muito grau Pô, tá Nossa, fez sete kill Ele já Um homem massa Já levou Já levou o tugzinho No começo Ali já foi Dejá-los, maluco O problema Foi que esse maluco Me deu capa, cara Na verdade É, talvez o cara Me finalizaria Mas podia A hora que você desceu A animação do boneco O cara já até tirou É, verdade Aí, tá bom Um homem másculo Pedala, pedala E pedala Aham Do você do lado Já cai a corrente Aham Não, pô Corrente é boa Não cai não Maluco Tá doido, é? Ué, doido Pedala aí Quantos quilômetros Mais ou menos Você roda aí Cara, depende Na verdade Agora ultimamente Nem tem pedalado muito Tô mais paradão Mas Pedala mais dentro Da cidade Vou nos Aí também deve ser Bastante reto, né? Tem bastante lugar reto, né? Gente pedala mais Gente MTB, tá ligado? Tipo, mais nada Interior A gente faz os pedalzinhos Amiga ali Trinta e pouco Cinquenta e poucos Kilômetros Daí Tá ótimo Tomou uma só carninha E por aí vai Mas Eu Ultimamente nem tô pedalando Pedalando pra ir na casa da mãe Só que vai Os teatros estão saindo ainda Mas daí tá bem corrido Esse dia pra mim É, né? Aí eu Mas eu quero voltar Pô Competição Nós temos um grupo De bike Isso aí é bom, hein? Porque no pedal De um estado pra outro Você é maluca? Você é beleza? Eu não sou profissional No pedal não, pô Sou amador Tem o cara Ai Tem o cara E do lado já É, tá aqui em cima já Ah, sai daí Almeida Vixi Não troca Almeida Sem arma vai ficar fácil Pilame do diabo Ah, isso aí Tchau, louco Ah, mano Como é que esse cara Eu deitei, cara Não é que ele tava É que você pegou As duas armas Daí eu saí Na verdade eu puxei Eu peguei a KM Tava dando reloude É, eu vi Aí eu peguei a KM Tava dando reloude, cara Enquece outro Lixeiro, vibe Ele abriu direito ali E te pegou do outro lado Na hora que você abaixou Entendeu? É, na hora que eu deitei Eu não sei Donde é que eu tomei Ali, na verdade Da esquerda Daquele ladinho Que você tava ali mesmo Caiu em cima E abriu pra fora Eu não consegui Dar reload E aí, Camila Santos Salve Tudo bom, minha querida? Fala comigo Ué, vem visitar Sua amiga Nem é tão Longe Eu tô gostando de ver Alguém no meu lugar É, tudo culpa minha, pô Não, ele tá falando Que é culpa a tu Sabe por que ele falou isso? Porque Que ele não resolve Entendeu? Ele quis Ele quis tirar Explaneio, cara Explaneio, cara O O Vanir Agora é Brincadeira Agora é eu Então, hein Luxinho Exalve, pô Ah, cara Eu não consegui dar reload Que bosta, cara Eu ia passar Esse lixeiro ali Tudo bom? E com você é melhor Agora com sua presença Maravilhosa Maravilhosa Bora Ah, se der Se der reload Ia macetar Os caipora Aí, ó Aí, ó Luquizinho Falou que se fosse Ele resolvia, tá vendo? E aí, missus Dança Aham Nem duvi Botei, ele já Não tinha nem caído Ali, tá ligado? Ele tava caindo ainda Tava dropando Na hora que eu tinha no carro E aí, Josias Ai, caralho Coisa feia Isso O que, mãe? Falou pra mim Fala comigo Bora Bora E aí, domingo As vezes tu faz Faz uma pra Deus Faz uma, rapaz Eu sempre resolvo Só que o problema É que sempre eu Tomo noque, tá ligado? Daí eu não posso garantir O resolvência dos outros caras Né, mano? Eu espero que os caras resolvam Mas ele resolve Mas tá difícil, né? Não, tá difícil É difícil É difícil Sempre eu Que tomo noque, tá ligado? Eu fico esperando Ver se os caras vão resolver Resolver tá bom Tá bom Se não resolver Tá bom também Não dá nada O bom é resolver, né? É Valeu, compartilhas E, Camila É, né, minha querida? MJ Tem outro jogo que vocês estavam jogando lá, caralho De terror Nossa, cara Você tava perdido naquele game, cara Puta, que oparola, mano Eu olhava no mapa Tentando achar as paradas, mano Eu ia num lugar Não conseguia achar mais Não, que doideira aquilo lá, mano Tomei um monte de susto Aquela porra, né? Aquilo culpa da Mari, aquilo O cara aí em cima Tem Subiu aqui Tá subindo aí Tem, tem Desbangar Calma Vai Bora Tem Boa, tem mais embaixo Tô só de MK12 Tem aqui, xixi Eu tô DMT Tem nada Vem aqui Relaxa Vem aqui, ó Vem cá Traz aí, então Eu vou Tá marcando esse cara Vem pra mim Tô DMT Mas tô só com ligadura Então eu passava Amigo dele Tava embaixo Eu tava sem coleto Por isso que eu caí Pra esse cara Tá Nossa Pegou tudo no negócio Ah, mano Ah, é outro cara Pega o MT Dropei Calma, calma Nossa Nossa O cara roubou O cara roubou Eu achei que era duro caro, mano O cara tava embaixo Durinho, cara Eu fui tentar te pegar ali Pra levantar, entendeu Nossa Que susto Pra correr pra cima Puta, que parola, mano Que susto Que eu também Daquele cara de 12 O cara chegou de 12 Nas minhas costas Me deu só Nas minhas costas É É porque veio dois ali Aí o que eu tentei fazer Te carregar, entendeu Era tudo diferente É, maluco Tá ligado, tá ligado Ruxou na frente Ruxou o outro cara Do lado Vambora, vambora Foi melhor um pouquinho, né Que susto, cara Não, puta Pode Hot drop é assim mesmo Demora que eu não tinha coleto Peguei o MT12 só, mano Eu também não tinha coleto Nem capa Banguei Na hora que eu Abri no cara O cara já tinha voltado Já não tava mais cego Eu tinha dado já 60 anos, né É isso que eu falo, né Às vezes os caras Os caras puxam muito rápido, né Não pode dar mole, né Não, não Hot drop é assim mesmo Dropzão Agora o amigo do outro mesmo Que era pra vir Não veio, você viu É, não Era outros caras É assim mesmo Amigo do cara Por isso que o cara Dropou todas as coisas ali O maluco Amigo dele Sabe de onde é que tava Podia estar ali Às vezes, mas tava longe Mas tava esperando, né A hora, né É Agora esse cara de 12 Mano, eu tava escutando O cara da garagem Esse cara de 12 Me pegou, tá Ele saiu do quartinho Eu acho esse cara Eu não ouvi ele, mano Tava ouvindo o cara Lá do outro lado Será que o de 12 Não era o cara O amigo do que eu derrubei Lá em cima, não Porque depois chegou Aqueles caras por fora Eu acho que não, pô Porque daí ainda o cara Roubou essa outra aqui O tubo Sinocou ele, né O de 12 Isso Então, daí os caras Chegaram e finalizaram Ele, finalizaram você Não era Era outro duo É Tem uns quatro mil Tem um monte de cara, né Aham Aham Bora Vamos ver se nós Demos sorte Pegar as armas Do grupo E aí, Brindomarie Já virou apoiador do Facebook? Tá na hora de virar, hein Mano, tô Na verdade Tem que Não Apoiador já tem liberado Mas tá Só que Veio bugado No apoiador, tá ligado? É? É, ele veio com valor X Eu não consigo mudar, entendeu? Pra 9,90 Igual de todo mundo Meu veio valor Veio valor de R$19,90 Eu não consigo mudar, né Tá ligado? E aí, Brindomarie Aham O meu não, né Mais gente também Quando liberou Tipo Eu entrei em contato Com o suporte Pedindo pros caras Mudarem Dizem que Tavam com problema lá Mas iam Iam resolver E até agora nada Faz uma cara Já que eu pedi Tá caro O teu Tô cobrando Imposto Tô cobrando É, o Facebook Isso tá meio falido, né Eu vi umas conversas Não sei, mas Os caras tão Tentando Tá ligado? Dó 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 É, o Facebook Fali Vou te falar pra você Tá, tem que ir Mano, tá Tá foda Tá, velho Tá, cara Aí Aí, tô tentando, né Cara Então, botar meu engajamento Pra me liberar Pegar parceria E daí Se eu virar parceiro Do Facebook Fica mais fácil Deu Deu conversar com os caras Mais fortes Do suporte, né Mas eu preciso De engajamento Pra virar parceiro De uma meta de estrela Por menos E como meu engajamento Tá baixo Perdi meu alcance Meu engajamento Daí, tipo É esquisito, né Cara Perder Engajamento É que na verdade Cai meu engajamento Porque eu tive uns problemas Na internet Tá ligado? Daí eu abri a live Eu abri a live Começava a streamar Começava a focar Minha internet Caia a live Entendeu? Daí eu tinha Excluído Daí por aí Tipo Mais ou menos isso Ah, tá Entendeu? Daí por isso Que eu Deu blade blade Daí é foda Tava que te dão Voltar agora Não tá Prataforma Tô meio zoado Não tá fácil, né Voltando aos poucos Ah, eu tinha Engajamento Bom, cara Nossa Pela quantidade De seguidor Que eu tinha Na época Que eu perdi Engajamento Era bem Hypad Também Reclama Pro Mark Reclama Pro Mark É foda Pô, os caras Que tavam caindo Aqui, que varam Que varam Não são malucos Não são loucos Vou reclamar Vou mandar um Mandar um Waxful Pro Mark Aham Aham Caralho Não tem nem capa, cara Ainda tem com capa 1 Pra você ter ideia Abro quase Esquece Esquece Eu tenho esquece O ST Extendio Pegar 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 Drop Shakepad Também Dropei No chão Que eu Shakepad Pega essa moza Ó, tem um extendido Aqui Não, não Eu que dropei Eu já tenho Já tenho aqui também E aí, Brunão Tá salvado Tudo bom, meu querido? Vamos Vamos pra próxima Os caras Guivaram mesmo Cadê o... Vamos ver se tem um trenó Aqui Acho que é do outro lado Ali tinha Um trenó Por aqui Não, não Reparei Mas Geralmente tem um trenó Assim Um trenó Assim Pra cá Não tem não Ó, sarro Sem mim E o chapéu E a patate Não, aqui não tem não Na sola Mesmo Aqui Na sola Vambora Que bom Que bom que você pode correr Que você tá pedalando Tá bom demais É, eu vou na sola Ah, se eu estivesse pedalando Eu tava forte, cara Mas, nossa Na verdade Esse ano Eu fiz o quê? Um pedal Eu acho Tipo Pequeno ainda Eu ando de bike quase todo dia Mas, tipo Pego pra ir na casa da mãe Só Que é, tipo Dois quilômetros Dois quilômetros Entendeu? Mais perto É, tipo Aí Mas, pedalando Mesmo, tipo Longe, assim Pedal Não tô Tem dias fizeram Ali, mas nem foi Na verdade Eles pedalam toda semana Fazendo pedal, entendeu? Um, dois pedals Por semana Mas, daí Eu não consigo Pular Tá corrido Pra mim Daí eu não consigo É, mas é cansativo Também, né, cara? É, bem cansativo Daí pra mim Que faço academia E tudo mais Daí é pior, hein? Jogo bola E aí, Fernando Araújo? Uma treta Mas, tá bom Foi eu Tem muito tempo Também que eu parei De fazer academia Fazer um monte de coisa Boa noite, Fernando Tudo bom? Aham Cara, assim Tipo, eu gosto Tá ligado? Porque, tipo Eu Começou a ganhar dinheiro Daí Eu Estudava Já tinha faculdade Duas faculdades Eu tô fazendo a terceira Aí, tipo É bem Eu fico muito sem tempo Sabe? Aí eu chego em casa Muito cansado, cara Não, tô ligado Aí durante o dia Tipo, eu chego na empresa Na fábrica Cinco e meia Seis e meia Dependendo E Aí vou dormir Tarde, cara Aí eu tô pregado Não, tô ligado Nossa Tem birica aí, Patinho Achei minha negócio aqui Minha negócio É uma grosa Tô com pouca bala Tô sem capa ainda Bala de que que você quer? De sete Vou te dropar aqui Mais um cáter Vai ver Agora tá bom Ó, tô um capa, mano Ó o furacão Não, é cansativo sim, pô Eu sei como é que é Ó, tem mais aqui, ó Tem mais aqui de grosa Tá, pera Entendi que eu Nossa, mano Ó, tem 4x Pede 4x já De 4 Mano, tem dia que eu tenho uma preguiça, mané De ir pra academia Fazer as boletas, ligado? É, mas é cansativo Porque é muito cansativo, cara Nossa E fechou, hein Nossa, eu tô sem Eu tô sem capa ainda Vambora Tá sem capa? Não achou que não? Não, vamos, vamos Eu vou achar um Bora É bem cansativo, né, cara E se vocês não fazem um esforço Você não vai, tá ligado? É Por exemplo, você até pensa De repente, às vezes em voltar, né Mas às vezes pensa É porque tipo, o horário não bate Não, tô ligado Você vai de madrugada E chega de noite É, aí tipo E aí, eu tô no leite Mas é longe da tua casa? Como é que é? Não, exato também Ah, eu gasto uns Dez minutos Mais ou menos Mas é Não vai tão longe, né Joga ou chuta a bola De novo essa perguntinha Despaquinha teu, hein Joga ou chuta a bola Ah, chuta, pô Jogo, sei lá O que você prefere? Depende da ocasião, né Depende Depende, tá ligado? Exatamente E o agulho chuta a bola Do show Ó, paraquedas caindo aqui, tá? É, os mano Os mano do gulac Nossa, cara Tem uma MG3 aqui, mané Tá, pega Pega essa grosse Pega a MG3, mano Pega essa grosse Pra tu com skin e tudo Só que eu vou Precisa achar mais bala, mano Ia Mais bala Agora eu fiquei um graudão, tá? Tudo nosso Nada deles Tudo bom, né? E o capa, né? E essa bala aqui E essa arma Gasta a bala pra Jane E é o baratinha Lovidade Dá pra ver, cara Tem um capa 2 aqui em cima É, vou pegar Sua cara Sua cara esse capa 2 Lemonade Tem um corpo de bala de 7 Deixa eu ver aqui Não, tem tempo trônica aqui Puta merda Deu uma C4 ali, cara Não consigo pegar Que eu tô carregando 3x pra dar spray Bom, acho que eu consigo Pra deixar na bag, né? Vê aqui Tem um barato de 7 aqui, tá? Uhum Que que eu dropo aqui, rapaz Caralho 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 Tem mais um negócio No pai Tem E nós já tamo Botar Mandar bro Mzinha Mk Esse avião Esse pai De drop Também Será que é o maluco do... Não, é de player Mas não tem ninguém Chamaram o bala... Ah, tem dois maluco Tem, tem, tem sim Vai, eles vão cair por aqui, tá? Amanhã você trampas? Não Não, não Só de segunda assist Ah, segunda assist Ah, bato A produção funciona, né? Não, tô ligado Uhum Pular ainda não Mano, e vão pular também Os caras não são loucos Ah, você puxou full pra lá? É Pra lá do... L... L... Lambiward Lá Eu rolei Agora é dropzinho Existe Avião de Gulag Os caras caem na frente Eu Tô vontade de dar um spray Da MG3 Esqui deitado aqui Nossa, cara Esse dia acertei de muito Muito longe Os caras não têm me denunciado Era um endgame, mano Tava... Tava ali o DIT com a MG3 Nossa, senhor E era nesse... Nesse mapa Ganhamos aquela play ali no endgame Eu não gostava dessa cara Eu posso jogar de vez em quando com ela Mas depois que você aprende a jogar com ela, mano É muito boa É muito boa É porque tem que começar... Aquela editada tem que começar a jogar, né? Não... Não jogar não vai, né? Mas depois que você pega o tipo dela Nossa... Gostosinho Gostosinho no azeite Olha, tem compensador pra tudo SR Você tá nesse KS, né? Esse KS Pega aí Vou pegar ele aí Pega aí Sabe qual de smoke? Tá bom O K2 você já pegou, né? Peguei, peguei Tem um aqui também O pensador tá no ping Opa Você tá de escolher os três? Tô, aham Doliz Parece que eu tenho um ronco, mano Aqui, ó Aqui atrás Aqui atrás comigo Pararam aqui Tá, calma Tá aí dentro, aqui, ó Boa Rapaz, o cara é louco, velho E aí, meu pratão Cara, vieram Vieram com tudo, cara O cara aqui foi Pula Pula E aí, Flávio Alves O cara tinha tudo Dos tipos de reparo, tá? Aqui os caras estavam Reparo de capa Peguei Peguei kit Tem a HE sobrante aqui pra tu Eu tenho uma aqui Vou pegar o outro Dropando no chão E a Luz Ali atrás do outro cara Que eu derrubei Tá, ele tava de M4 Eu vi ele no fiche Que é M4 Troopado Não foi o Felipe Algo Os caras Esses caras chamaram, mano Espera tu Foi perto Pra cima Tomaram pra lá, é Tem a mira acima de 6 aqui Não, né Acima de 4 Eu dropei Eu tava de 4 Peguei a 8 do cara Top 4 O cara tinha uma 8 Os caras, tá vendo? Trouxe carro pra gente Opa, carro Toma Ó, trilho Ah, onde eu leve aquele cara, mano Puta Ai, que mentira, cara Ah, cara, velho Hum, que cara sortudo, mané Nossa, tá fazendo na esquerda ali Opa, quatro, quatro, quatro Comigo Calma, eu tô carregando Sem bala Relaxa Calma Subiu Subiu Relaxa Tá, que tá Cara, esse cara me arrebentou Nice, pô, jogou muito Nossa, o cara chegou na maciota, né Chegou na posta, ó Paraquedas caindo lá no Puta Mano, agora aqueles caras tem sorte, tá Outro vindo Ou não Hum, acho que é outro, hein É o trem Não, o seu trem Pô, que susto, cara E aí, Claudio Cavalcante Boa noite, meu patrão Esse cara veio na surdina, né Eu tô ligado Cara, como é que aquele cara não caiu? Fala pra mim, rapaziada Como que aquele cara não caiu, mano Meu Deus, cara Dos dois caras Só que ele conseguiu guivar, tá ligado? Ele teve sorte, mano E eu perdi a visão O cara foi enrolado ali, meu patrão E aí, Claudio De Buenas Salve Tá salvado Tá salvado, meu patrão Tem muita, muita bala aqui no meu Vamos vendo que vai puxar essa safe Vai jogar Ela fechou pra nós Fechou, né? Aham Tá bom, tá bom Ali em cima Acho que aqui tem um campo Pode chamar aqui assim, né Meu amarelo tem cara do outro lado Atirando Vamos ver Vamos pegar mais umas balas Que é essa grossa aqui Eu vou te dar a costa Não, essa bala aqui Essa arma aqui, meu patrão Também cada pênis 75 bala na voada, tá? Ó, sobrou mais bala aqui de 7 Ó o cara lá Aonde? Ai! Eu sou pra direita Lá no meu amarelo Tá passando, vai subindo O bando lá, tá ligado? Pergou lá Dois caras A outra aqui, ó Aham Eu sou ruim de 24, mano Tem que pegar aquela cara ali Eu sou muito Não, puxou a safe Vambora Vambora, vambora Vamos salvar Cadê o carro do cara? Melhor que o carro Não é conseguir uma tira Ah, não Tá estourado o carro? O carro dele Deixa eu ver O carro deve ter vindo de carro Ah, não Ele veio não Vem os dois de jet Cada um vem no jet Hum Um negocinho aqui, ó Tá É verdade Cadê um? Vem nenhum Verdade Bora, então Pegue um aí Bora Bora que o furacão tá vindo Mano, dá pra nós comer Esses caras aqui, tá ligado? Tá, vambora Cara, descer Me jogar Nossa senhora Que Doblei blade Meu Deus Opa Ô furacão, rapaz Eita, Giovana Caraca Não, mano Não tá vindo pra nós não Nem pode Tendo boneco lento Cara aqui, cara aqui Ah, vi, vi Tomou um no peito Pegaram a negativa Pegaram a negativa, mano O problema é que agora A gente não pode abrir Muito pra lá É, a gente tem que jogar Tem que jogar Meio embaixo da ponta Aqui, senão A gente tem que abrir Muito pra lá A gente toma do outro lado Chega aí Passar Eu não tô vendo nada, mano Vamos pegar o embalo dele Aí, aproveitar Ah, ele tomou no peitinho, mano Só que eu esqueci de Que você tava mirado Comigo Bem de esquerda, tá? Aham Obrigado É, porque na verdade Eu acho que você mirou em um E eu mirei no outro Pode ser É Na verdade Nós vamos ter que jogar Pra esquerda, mano Não, aqui nós jogamos bem Embaixo da ponta, tá ligado? Jogamos aqui assim Mas, mano Porque o que que acontece Nós ficar muito no meio Aqui nós viramos Sanduichado Que já vamos de longe É, isso, mano Noquei um lá Lá no meu ping Do lado da McFlingle Porra Vem pro lado nós combar Mas ele tava muito parado Não, só deu parado Também nem ia conseguir finalizar Também Eu noquei só por Vai que ele tava solo Sim Pra arrancar o capo dele Garantir, né? É Nós comemos os caras Que tão aqui em cima Tipo E aí Esses caras pegaram info Os caras vão crashar neles Tá ligado? Esses caras aqui de cima Aqui de cima Aham Eles pegaram info Que o maluco tomou não Eles tavam trocando Não tava? Tavam Eu acho Ó, tão aqui na frente Vou matar os caras Vamos achar os caras aqui da frente Primeiro Que tão mais perto Daí nós matamos de baixo É que tá nessa negativa Da frente aqui, cara Tá close, caipó Mas não tô vendo Tá na pedra, acho Parece que sim Tá pro lado na pedra O outro tá mais pra baixo Analisei Tava DMT, eu achei Ele tava precisando bem rápido Onde é que tá o outro? Onde é que tá o outro? Não vi o outro, não Não vi não Tô procurando de pente já Aqui, aqui, ó Tomou Aqui, na trás da pedra Da pedra onde? Não tô procurando Ah, no laranja É no laranja É uma pedra É porque tá negativado ali Mas eu acho que Não é que esse cara tá atirando, mano Pô, mas eu acho que é do lado de baixo, mano Esse cara aí, não? Esse cara aí, do lado de baixo Esse maluco Eu não cheguei a ver o do desse cara aqui Eu só vi ele Já noquei Já mandei Ele ia pegar Ele ia pegar cover Pode tá aqui já Ó, tem cara Pode ficar no campo Pode, que também Tem que ficar esperto Pra não ser vender Posso ter o do cara, viu? Ele pode tá aí na frente Tá aí, tá de guilho e verde Marrom, tá? Tá Vem comigo Vem comigo Cara, se esse cara deitar aqui Nós estamos nas casas Como é que tá aí? Aham Nós não vimos Aham Cara é chato, hein Aham Pelo menos maluco Só pra me pegar um pouco de bala, mano Mas esse cara tá mais longe Esse cara não é o cara que close, tá ligado? Não, não é não O cara lá de baixo Deve ser o cara que eu não quei Lá em baixo Aí ele, ó Ele tava Demi ter gear Safado, mano Tá ali Cuidado Esse cara, mano Pega a casinha, vamos cá Pega a casinha, 295 Nossa, que é outra Boa Boa, boa Noquei lá Não sei do amigo Você que filmou aqui? Eu fiz Só pra poder Proteger a gente Vamos ver se o amigo dele Tá lá atrás, mano Ó, tá lá no amarelo Tomou lá Dá pra tomar costa, hein É, aqui tá Tá meio ruim pra nós Quer subir mais um pouco aqui Tentar resolver aqui Só que se nós subir mais um pouco também A princípio nós vamos jogar aqui, tá ligado? Tá Os caras não tem carro Nós vamos matar esses caras tudo correndo Só que se nós podemos tomar costa Tem que ficar esperto disso também, tá ligado? E desse maluco é o solo aqui Que tava aqui do nosso lado Esse maluco aqui tá com o colégio melhor Aqui em cima, costa, costa Boa, nice, linda Nossa, que susto, cara Meu Deus Susto, eu tomei Que louco, cara Deve ser o amigo do cara, assim, mano Cadê o cara, mano? Sumiu o maluco lá Os maluco? Então, eu acho que eles devem estar pegando a negativa Ah, tão saindo lá Nossa, é muito rápido, mano Aquele negocinho pra pegar Caraca Tem uns maluco aqui debaixo, indo Cuidado Vambora Vai ter mais costa, tá? Ah Tem uns caras aqui debaixo, indo Que vão jogar pra nós agora Que aqui que tava na tendinha Que eu tinha nocado um Eles vão jogar Eles vão jogar pra nós agora Que eles pôr Dá um clean aqui na direita Também, vê se não vem Ninguém debaixo Deixa eu ver se eu achar um smoke aqui pra gente Pera aí Tenho três aqui Opa Posso já? É tudo isso? É, é E aí, Junior Ramos Calma Só se protege Eu vou Eu vou pegar a frente aqui Recuei um pouco, tá? Tá, tá, relaxa É os caras debaixo, se pão É os caras debaixo Eu não, eu não, eu não, não vi ainda Estão safe, eles? Hum, eles tem McFlingos, não McFlingos que não tá transformado Eles estão safe no spawn Tem que jogar meio board agora Pra nós não tomar sanduíche, tá ligado? Aqui, ó Negativo aqui debaixo Na marcação Tá Olha lá Boa Boa, 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 garoto Esse que tinha no caso de hoje, mano É É uma combada ali agora Aham Na hora que eu vi ele tava Lá do colete Mano, pega aqui, ó Cheguei, cheguei Vem aqui Pega esse kit que eu uso O meu tá Não usei Que tá 87 O meu Tudo colete 3 80 e 87 Boa, boa Mas usei Ele não caiu direto não, caiu? Caiu, caiu Sai colete 3, você também? Vai ficar full É isso, boa, garoto Aham Tinha tiro pra lá Não sei se os caras estão jogando embaixo da ponta Não entendi bem, né Mano, aí pegar o pé da ponta seria uma boa Mas daqui nós estamos bem ainda Tem que cuidar os caras de cima ainda aqui, tá ligado? Eles podem querer franquear a costa aqui ainda, nossa Os caras tipo do lado que tava em Dinolandia, né? Sim, sim Eles vão jogar pra cá Tem nós Deve ter dois de esquerda E pode ser outro de um para cima Ou dois caras só Ó, cuidado, cuidado Aqui acabou pra mim Dois caras ali Aqui pra mim acabou Puta merda Relaxa, faz a boa Não, não era dois caras, mano Tava muito no aberto Isso que eu falei Não cai porra, eu só falei Relaxa, joga Eu acho que eu vou passar por debaixo da ponta É, vai, vai, joga no pé da ponta lá que eu falei Eu acho que é melhor, é Deixa os caras se fight, tá? Eles estão se fightando Eu tenho azar, mano Toma o story direto assim, tá ligado? Coisa maluco O problema é que eu joguei minha 3x fora, cara Deixa o likezão aí, rapaziada Compartilhe, mano, quem puder Coisa boa, podia usar, né? Bora E aí E aí E aí E aí Ah! Cê deu um surso no cara! Jogou muito, pô! Elas estavam mutadas! Eu... Eu... Jogou muito, jogou muito. Fodeu o capo no cara. Pô, faltou um repiquezinho, cara. Não, foi boa, por favor. Cara, eu dou um azar de tomar esses estouro no aberto, rapaz. Poxa, meu. Não entendo nada, mas é satisfatório ver você jogando. Que isso, humilde. Obrigadão pelo carinho, viu, Caminhão? E os caras ficam de bobo, tipo, a minha sense, cara. A minha sense é muito... Tipo, eu uso 800 do mouse, né? E de controle, eu uso 60. É nóis, neném, tamo junto. 60 e 50 e 0.25 de multiplicador, cara. Tipo, eu tenho que puxar muito o mouse, cara. Cara, eu uso 2000 de IPI, ali eu não tô lembrando agora os outros, né? Eu não consigo jogar com 2000, fica muito rápido. É rápido. Aí teve um dia que tava uma play, cara. A play tava tão boa, cara. Assim, tava muita adrenalina. Eu fui trocando, né? Tira, tava de berio. Eu puxei o mouse, cara. O mouse caiu da mesa. Eu quase tomei um tombo, cara. Foi coisa de louco, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, tipo, eu puxei o mouse e o mouse caiu, sabe? Falei, caraca. É porque você empolga, cara. Aí você esquece, a mesa é grande. Aí, tipo, eu esqueci, cara. Caralho. Eu falei, meu Deus, cara. Tô ficando é louco nesse jogo. Nossa, eu tive muito azar ali, tá, mano? Tomar a costa, não aberto, não tinha o que fazer, mano. Ali pra mim. E os caras... O cara me deu um instacapa ali, mano. Na hora que eu virei pra tentar atirar, já não dava mais. Era pra nós ter... É, era pra nós ter jogado no pé da ponta. E era pra ali, cara, era pra nós ter de base, dá duas vezes. Porque aquelas duas vezes, ela tomou um... Costa, você lembra? Mas eu tenho essa sorte mesmo, tá? É normal pra mim. Tava prevendo, parece que, mano. Que ia ver os malucos em cima, né? É. Tá bom. E os caras vêm duas vezes nas costas. Aqueles dois lá. Tá, God. Tá, God. Mas foi bom, foi bom. Faltou três caras, né? Aqueles dois ali. É. Mas um outro da M24 silenciado do outro lado. Sim, você quase conseguiu fazer a boa. Faltou um tiro, né? Se deu... Se deu... Se você tivesse ficado... É, se tivesse conseguido ir lá ou te levantar ali, cara. Os caras chegaram bem pela maldade, né? É. E tipo, final de play ali, você viu, né? Eles não tem esse negócio de nocar e esperar, não. Os caras mandam... Não, eles não... Os caras mandam... É. Nem dava pra clicar e esse cara tava... É. Muito merdão. Tinha que fazer. Não perdoa, cara. Tá bom. Mas foi bom, né? Tá esquentando. Tá ótimo. Daqui a pouco, a hora que você esquentar, nós não perdemos nenhum, meu patrão. Demora um bocado. É, onde é que não é uma... Aqui é igual que esse carro... É igual fogão a lenha, né? Tipo, demora pra esquentar, né? Depois vir à noite. Exatamente. Então bora, dá a calvagem. Pera aí, deixa eu ver aqui. Hoje o coalmine nesse jogo ficou tão longe, né, cara? Olha, esse mapinha novo, né? Pois é, cara. O coalmine era perto no outro, assim, era fácil de cair lá? Mano, vamos cair num rolê diferente, eu vou seguir, eu vou seguir. Mano, então, eu caía mais, tipo, quando era o antigo, eu caía mais, é, base, pra falar. Vila e Kesto, tá ligado? Ah, tá. Nesses lugares ali, pô de bosta, às vezes, eu... Nesses lugares eu caía, eu caía menos. Aí, então, eu não sei te dizer esse lugar que você falou, nem sei na que era. Eu sei, eu tô ligado que lugar que é, mas eu não... É, é tipo, lá é o lugar que os caras... Antigamente a gente achava a capa 3. Ah, bacana. Ô, verdade, né? No biquinho de antigo tinha, né, cara? Tinha, tinha. Uhum. Era a capa 3, colete 3. Achava a capa 3, não lembro. Era bom, cara. Depois tirou e ficou só pra... Pra drop, né? Uhum. Ah, eu achei que ia abrir essa porta, é o pé de cabra que abre. Puta merda, cara. Fui entrar pra dentro da casa aqui. Likezão aí, galera. Compartilha aí, mano. Faz a boa pro janzado aí. Bora. Tudo nosso, nada deles. Né? Na minha marcação tem dois caras, tá? Tem. Ó, meu bot aqui, mano. Deixa eu não ter isso aqui. Botes. Tá. E pra lá, cai... E pra frente lá, caiu um cara também. Vou pegar a bala aqui. Vale de que que tu precisa. Meio quatro, vinte e quatro bala. Vinte e cinco. E aí, Jays? Curubom. Eu tenho duzentos... Mas cinco, eu tenho duzentos e oitenta. Então, drop... Não, vou ter o pipe sim. Dá, ou tem mais? Não, tá bom. E aí, Fernando Araújo? E aí, RTX já lançou? Tá pra entrar um dinheiro aí. Não lancei ainda não. Eu precisava, cara. Fala porque eu precisava da placa mesmo. Vou fazer uma meta. Fazer um compartilho aí, Jays? RTX eu comprei uma, mudei meu PC, né? Aham. Pegou a cola. Você viu lá, eu dei uma moral... O Biel lá, eu te dei o Biel, né? Aham. O Biel montou um. Aí eu comprei a trinta e oitenta TI. Aham. Opa, cuidado. Opa, é tanto? Foi em tu não, né? Não. O cara não com. Parece que tava aqui, tá? É isso mesmo? O meu amarelo ali tomou. Não, o que não... Esquerda. Tem aqui. Tá. Aqui dentro tem. Na casa, aqui na frente, tem também. Acho que esse cara vai querer sair pelo fim, tá? Rapzinha. Trinta e oitenta e é brabo. Tava pensando em pegar trinta e sessenta ou trinta e sessenta e aí. Não, cara. Tipo assim, é aí que que rolou? Ó. Opa, foi você? Não, é o cara que não me afirma na casa que tá quebrando. Tá. Aí eu comprei a trinta e sessenta e usava a memória dois e quatrocentos no meu PC. Aí eu tenho um i7, dois e setecentos, né? E aí, rapaz, Ferreira? E tinha... É... Vinte e quatro gigas de RAM. Dois e quatrocentos. Aí eu tinha dezesseis e sessenta. Aí fui lá... Passei a dezesseis e sessenta pra um brother. Uhum. Tô tentando atravessar, tá? Cuidado. Tem cara legal, tem cara na minha frente, sacadas. Aí peguei... Opa, troquei o meu... Aí peguei e comprei a trinta e sessenta, tá ligado? Uhum. Aí comprei a trinta e sessenta, comecei a jogar. Aí não passava de cem FPS o game, cara. E a outra placa minha dava mais, sabe? Uhum. Aí eu fiquei nervoso, falei, porra, falei lá no cara da loja. Falei assim, irmão, cara, essa placa não, essa placa é um lixo, mano. Aí o cara, você é louco, cara, essa placa é muito boa e tal. Eu falei, não, cara, não tá passando esse FPS. Aí eu sabia que a memória fazia diferença, sabe? Uhum. A memória é três duzentos pra dois e quatrocentos. Aí o que eu fiz? Comprei duas Corsair. Boa. Comprei duas Corsair de... E coloquei trinta e dois gigas de memória. E comprei a trinta e oitenta. Aí, meu, vou jogar. Ah, pra você ter ideia, eu tô aqui dentro aqui jogando a duzentos de FPS. Aqui embaixo, embaixo. Ai, que mentira, cara. Eu não vi que o cara tinha pulado, mano. Ele pulou pela janela. Eu achei que ele tava lá dentro também. Ele tava, pô. Ele tava no quartinho ali, ó. Eu dei tiro nele, ele pulou pela janela. Eu não vi, cara. Fez um bait na gente. O cara atirou no meu corpo. Tá bom. Aí comprei a placa, comprei tudo, cara. E nada. Aí depois, agora que eu mudei tudo, aí ficou... Ficou outro nível. Ah, daí. Não, ficou top, maluco. Compensa mais a TI. Pois é, mano. Compensa... Óbvio, compensa mais a TI, né? Do que a 3600 pra 3600 TI dá uma diferença. Que enorme. Se eu não acabasse minhas balas ali, cara. Só que eu tirei nos dois, cara. Tá sem que se tente. O cara carregou uma bala e acertou, não acertou, tio. Não, eu tenho... Eu tenho preciso trocar a placa de vídeo. Na verdade, eu queria montar uma pesquisa em secundário, tá ligado? Daí eu ponhava essa placa de vídeo aqui, aham. Botava essa aqui. Eu tenho uma 1660 normal, tá ligado? É DDR5 ainda. Meu processador, minhas memórias é boas, tá ligado, mano? Mas eu não tenho placa de vídeo. Por isso que eu sofro no jogo, eu jogo Direct 12 e tal. Daí não tem muito FPS. E tem esse problema pra mim que eu jogo meio... Como se eu estivesse jogando EU, tá ligado? Tipo, meio com input lag, com delayzinho, entendeu? Que eu tenho desvantagens dos caras, entendeu? E eu, tipo assim, eu tenho... Como eu não tinha costume com jogo de FPS, cara. Aí eu sempre jogava jogo de modo história, né? Normal, gráfico tudo no ultra, né? Aí a primeira vez que eu fui jogar o PUBG com o meu irmão que jogava, eu falei assim, cara, que gráfico, tipo, ruim, tá ligado? Não, sacanagem, mas eu tinha acostumado... Aham, não, porque... Sim, sim, pô. Aí, cara, aí eu falei, pô, o jogo tá muito embaçado, que não dá pra ver os bonecos e tal. E aí, eu sou alberto. Aí, tipo, eu queria jogar no ultra ou no mar, no top mesmo, pra enxergar bem. Aí onde eu fui apelando e comprei a placa. Ó, mas é muito bonito esse jogo aqui no ultra, né, cara? É, cara. Aí, tipo, eu jogo... Hoje eu jogo praticamente quase tudo no ultra. Aham. Aí, tipo... Quantos FPS, você joga? Aí eu jogo, dependendo do lugar, cai pra 180, 160. Mas é tudo no ultra, entendeu? Mas abaixo disso não cai, não. Sim. Aí, se eu abaixar tudo, tipo, colocar no médio ou no baixo, aí vai pra 380. Uhum. É mesmo que eu fico... É, mas... É, mas... Praticamente. Entendi. Pô, da hora. Então, que eu tava falando daí do... Entendeu? Tipo, minha placa de vídeo que não ajuda. Daí eu tenho que ser rolê, não é verdade. Eu dou umas travadas, né? É. Minha 2060 Super tá show de bola aqui. É, pô. 2060 Super já é legalzinho. É uma placa boa, né? É que essa minha, se fosse a Super ou a TI, se fosse DR6, mano. Mas é antiga ainda, tá ligado? É como se fosse uma 1060. E a DR5, tá ligado? É 1660, DR5. Não é Super, entendeu? Ah, é a que eu tinha. É a que eu tinha, era 1660. Pois é. E DDR5, das antigas ainda, entendeu? É tipo uma 1060 isso aqui. É, aí tu joga... Mais ou menos o quê? Com as FPS, hein? Ah, nem tem uma média, mas... Abaixo de 100, geralmente. Difícil dar acima de 100. Se eu tiver off-live, até que roda legal, tá ligado? Mas em live, mano, fica... Daí fica, assim, put-legs, essa parada, entendeu? É foda. Tá ligado? É complicado mesmo. Ando eu faço muita coisa, hein? Faço uns rolês. Rolês bom ainda. Vou levar em consideração a máquina. Acho que é um cara aqui, tá? Tá. Empatou. Passando a mochila. Tem um 6X aqui, cara. Tem mochila ali atrás? Opa. Hum, não reparei. Eu tenho mochila a 1. Não sei se tem, não. Nossa, tem um cara do quê ali, mano? De P90? Eu tô desacelerando. Aí troca aquela... Aí troca aquela arminha. Ah, MP5. Pode ser, pode ser. Ah, tem o mesmo barulho, quase. Tá ligado. Eu vou assistir aqui. O que é que é? Eu preciso... Tem bala amarela aqui? Oh, arma de bala verde. Onde é que eu passei? Onde é que eu passei aqui? Bala verde tem aqui, ó. Você quer M24? Ah, tem aqui. Hum... Aqui, ó. Vou dropar pra ti, ó. Vem cá. Aí, ó. M4 aqui, ó. Pega essa esse, então. Vou tocar esse já. Ah, tá ligado. Tem mais bala de 5. Eu preciso. Não, tudo bom. Vambora. Tem carro pra colher, tu? Tem. Na frente, olha essa pate fora. Ó, tem mochila a 1 aqui. Cabo é bastante caro aqui. Eu tô de mochila a 1 aqui, já. Chega. Ó, ponta. Uhum. E aí, Rogerinho? Duas caixas, né, mano? O cara tá rilando, tá furando. Cuidado. Calma, calma. Devei a granada do gás. Cuidado. O amigo dele tá nas costas aqui. Tua? É. Me atirou pra cá, pra ser direção. Calma. Tá. Era ele que tava gatinhando. Nossa, dei muito tiro nesse cara, mano. Dei nesse da capa. Boa, garoto. Cadê aqui? Aonde? Tré das madeiras aqui. Caraca, isso... Chocotela e Chocodin. É. É. Ele tava... Ele tava curando, na verdade, amigo. Tentando, né? Cuidado, mano. Tem o... Dudu desse cara aí. Deve tá escondido, hein. Tem 24 derivados aqui, meu Deus. Se quiser, eu peguei uma cara. Eu sou team car, tá ligado? Esse processador, seu CospFPS, essa 1660 aí, tá atrapalhando mesmo. Então, mano... Se eu pegasse, tipo, uma 3060, uma 3060 Ti, meu patrão... Já era... Tá ligado? E era uma grande... Evolução. É, então eu alongado rápido aqui, tá? Não, tudo de boa. Valeu. Tô full já. Esse cara tava um graúdo, né? É, eu tenho que achar esse amigo desse outro aí. Hã. Talvez o cara nem esteja, mano. Porque esse cara aqui... Senão ele já tinha puxado, talvez, entendeu? Porque esse cara aqui... Esse cara que nós matemos... Você finalizou? Ele tava fightando. Ele tinha acabado de passar um do... E o amigo dele, cadê? Entendeu? Mas tinha um cara aqui, ó... Deitado aqui, ó... Que eu entrei e derrubei ele. Depois tu pegou um... Aí tinha um outro naquele cantinho ali, ó. Ah, tinha um cara nocado? Ah, então era o... Daí ele... Ah, então era o amigo dele. É, tinha o que você nocou e tinha o outro que eu noquei. Eu peguei o outro. Ah, não. Mas eu não tinha nocado. Era esse... Era esse cara que você nocou que eu dei tiro nele, entendeu? Eu dei capa nele nesse que... Ah, tá. Ele tava... Ele tava aqui, ó, durinho. Quando eu abri, ele atirou e tomou insta-capa e tirou a cara, tá ligado? Ah, tá. Ele tirou... É, daí eu puxei a granada, bezei e eu tomei costa. Desses outros malucos, fã. Tá isso mesmo. Ou do dele, sei lá. É, ou caiu solo, né? É, pode ser. Pode ser também. Tipo, um amigo no... É. Tá precisando do que pra você, hein? Tá precisando de ataque pra... É isso. Nossa, eu tô com quase 800 kills, né? Desses loot lá, não tem, não? Tem, não. Ó, tem punho... Legal, hein? Eu vou ter que pegar um... Extend... Leve que é horrível. Vou dar uma subida ali pra dar uma lesteada, né? Apesar que aqui já deve ter passado tudo aqui, né? Hum... O que que eu te digo? O que que eu te digo? Preparador de capacidade... Preparador de capacidade... Capacite... Capacite... E o compzinho lá do... Do Wolf, será que deu bom? Hum... Mano, sim, eu ia jogar, tá ligado? Mas daí... Acabou a inscrição, né? Foi rápido, né, cara? E aí, Afonso? Tem um compzinho com DMR aqui, você já tem? Não, tudo de boa, tudo de caro. Safe. Eu joguei com ele o modo TPP. A gente tá acostumado a jogar FPP e TPP porque isso que estranho, né? Eu jogo, eu tenho uns brother que jogam, entendeu? TPP. Ah, tem um... Mas é... Mas é... É bem diferente, cara. Pra quem começa, entendeu? No FPP e vai... Vai pro TPP depois... Tem umas vantagens boas que as paradas de você enxergar o cara nos pontos diferentes ali, entendeu? Você pode aproveitar, né? Pra poder... Jogar. Tipo, olhar de canto, essas coisas. Aquilo é bom, cara. Só que aí você tá no FPP ali, você esquece que você tem aquela vantagem. Mano, eu fiz... Fiz merda aqui, deixa eu abrir meu navegador aqui do meu. Fechei o bagulho aqui, não sei como é que não fechou minha live. Eu fiz sem querer aqui. Tava tentando arrumar meu bot. Bosta, né? Salve, patrão. E aí, Alfonso, só de boa? Tá salvado, meu querido. De buenas. Deixa eu só arrumar aqui, mano. Fechei a página da... Da... Do Facebook Game, não sei como é que não fechou minha live, pô. Que merda que eu fiz aqui. Fechei sem querer o Facebook. Você fala o bot do... É, eu tava tentando mexendo no bot da live, só que no... Eu uso o NoxBot, que é um fora, entendeu? Além do Facebook, tá ligado? Daí eu tava tentando... Tava mexendo com ele ali, eu tava no mundo da lua aqui... Eu apertei fechar o Facebook, que eu sou maluco. Eu sou louco, pô. Eu perdi meu chat. Ele pressionou na live, hein? É. Deixa eu fechar, ó. Tinha ficado mono. Tá. Deixa eu abrir de novo, boto papo. Arrastar. Aqui já tem... É, aqui que tem inscritas sem paciência. É, aqui tem as... As estressadinhas. Aqui mesmo. Peraí, eu falo. Acerta o like, rapaziada. Bora. Bora. Vamos ver onde é que vai fechar essa agora, hein? Vamos ver aqui. É, minha. Eles têm um carro, hipanás. Vai, já. Tá puxando pra cima. Nossa, roça, hein? Me tira o chapéu e a botã. Te boto gostosinho. É um carro aqui pra nós. Uma calma, calma, bebê. Tá nos melhores amigos, boto. Do nada, me deu o hater. Eita, Giovana. Mais uma pra lista de que eu não queria pegar. Caralho, cara. Pior que eu fiquei com dó antes de você também, Pedrinho. Que é... Ela te macetou, tá? É muito bobo também, cara. É maluco, mané. Ela já tava chutada comigo. Daí você... É que ela deu dono, né? Não sei nem aquela sapatada que ela te deu, tá? Coisa de maluco. Bora. Bora, bora. Que eu já adiá. Cheguei uma 6x aqui agora. Cheguei chegando. Beijo na canta da boca. Que isso? Ai, que delícia. E aí, Isadora? Fala tudo. Não consegui ter que colocar hoje, Isadora. Tá full bugado, mano. Não sei. O que que pega aqui, tá ligado? Eu te mandei lá fotos, viu? Confirmei com a senha, mas tipo... Eu confirmo com a senha do Face, mas não passa daquela tela, entendeu? Eu confirmo com a senha, mas não dá nem que foi enviado, nem nada. Levo tudo na graça. É a melhor coisa. Tem uma rota assim pra nós aí, Janzeiro? Tá. Ó os mano do Gulas. Boa noite, Xuxu. Como você tá? Eu tô maravilhindo e você está boa. Boazinha? Tá bem boazinha? Melhor forma. Tô muito crianção. Meu negócio na tua mão. Brinks. PP novo aí tem alguns bugs. É foda, mano. Coisa de madeira. Coisa com o ovo. Quer dar uma observada aqui? Pode ser. Pode ter os mano aí. E arma de negócio, você tem? Arma do... Ok, pode. Que a SKS, as armas do... O Pabllo? Tem nada. Tu vai conseguir o gasto de dinheiro. E aí, eu vi que a SKS... É, a SKS tirou, pelo menos. Comprou. Não, não. Essa é a minha, não. Peguei do cara lá. Ah, isso aí. Ah, tá. Não, você tava falando da M4, Pabllo. Mas eu achei que as outras você tinha alguma coisa. Não, não. O Pabllo não tem nenhuma, cara. Você acredita? Eu também não tenho mesmo. E se tivesse também, provavelmente não ia, Tau Pabllo. Olha, eu não consegui tirar nenhuma, cara. Aí tem um brother que foi lá brincando no Discord e falou assim, agora eu vou tirar. Aí colocou o treino chinês, lá que o trem saiu na primeira pra ele, velho. Uhum. Nossa. Nossa, eu xinguei, hein, cara. Aí eu falei. Porra, não tem lógica, velho. Gastei dinheiro com essa merda e o treino saiu. Eu tô maravilh... Maravilhado, gostosona. E você, maravilhendão, daquele jeito. A melhor forma. Que papo da brotheragem é esse, cara? Aqui é full brotheragem, só. Ela é minha brode. Ô, então, mano, que tava falando. Mas um amigo meu que tava falando, mano. Ele... Ontem ele tirou... Esse dia ele abriu duas, quatro caixas, tirou dois M4, tá? Aí pra você ver. E aí, Renan Rodrigues? Não, bugada? Quando ele tem... Tá, tá, tá. Passou lá embaixo. Ontem abriu uma caixinha e tirou a smoke roxa. Pode ver? Fechou, vambora. Bora. Abriu uma caixinha e tirou a smoke roxa, mano. Imagina. E ele tem berril, tem... É complicado, né? Tem M24, tem car... Tem... Tirou a Ace também, mano? Não, se eu te contasse, não acredita, pô. E sem gastar nenhum centavo, com as caixas dadas, tá ligado? Isso que é o duro. Ah, pode ser aqui. Se bem que vai fechar pro outro lado, mano. Joga aqui por enquanto, pra pegar uma info. Tipo, aí tu tá, né? Só não tô te ouvindo qualquer coisa, se você me chama, beleza. Não, ela falou aqui no chat. Não tô te ouvindo qualquer coisa, se você me chama, ela meteu essa. Aí, ó, na esquerda, pô. Calma, calma, calma. Dentro aí, tá... Mata... Boa. Caralho, mané, eu pensei, vi dois caras deitados. Não, não é dois caras, na hora que eu mirei, eu tentei matar o cara no teco, cara. Não sei. Puta, que parola, mané. Eu achei que esse cara ia pular pra fora, eu fiquei esperando ele. Não, cara, eu arregacei esse maluco, pô. Ele tava aqui, ó. Ele caiu aqui, ó. Nossa, que bad, cara. Tô muito, pô. Não, eu fui brincar com o cara, tirando o teco. Tem um capa aqui, ó. Tem algo aqui também, ó. Você tá de cima. Pega algo aí, pô. Então, eu peguei uma aqui, o cara também tem duas algues. Vou pegar. Ixi, velho, eu vou ter que pegar a troca de arma, então. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bala de cima. Tem aqui, aqui no luxo do cara, deve ter bastante. Eu vou ter que trocar aqui, peraí. Tem capa 3, você tem aí? Não tem não. Que isso, cara? De novo. Aquele maluco ali foi isso, ele é tal, não entendeu nada. Caraca. Nós estamos no olho do negócio. É que eu vou arrumar um negócio aqui, por isso que eu não tô te ouvindo. Ah, não, relaxa, pô, tranquilo. Problema não. Tô perdendo o life aqui no meio dessa brincadeira aqui. Nex. Pô, esse cara que tava deve ter gear ainda, bota fé. Tem um negócio aqui. Ah, não tem um negócio aqui. Se tivesse aquele reparador de colete, mano Pô, pior que é mesmo Puta, merda, colete Ah, achei aqui, achei, achei, achei Achei, relaxa Achei aqui Tem um de capa ali também, eu joguei fora Porque eu peguei o capa 3 Cara, os caras na safadeza Cara, sorte que eu vi o maluco Não tem que puxar, tá, encostar Tem cara pra cima Esse que é o problema, não pegando esse cara O cara jogando nesse morro aqui 25 segundos, pegar o carro Bora Tua live sumiu e apareceu do nada Vou dar um birico aqui Ah, tô foda aqui, bora Faz a rota aí pra nós Mano, vai reto Bateu lá naquele amarelo Tem muito cara ainda, mano Tem cara direita, cara na frente, cara esquerda Mano, espada, a gente joga por aqui assim Por enquanto, tem um buraco aqui O esquerdo aí Quero ou direito? Tanto faz, agora pode ser aqui mesmo Aqui pode ser que eu marquei ele Mas daí eles tinham passando Deixa eu ver se tem costa Tem cara pra cima Preparar esses motos Pra eles precisar Eu acho que não vai ter fossa aqui não, cara Fase 4 Não é possível Não é possível Ó, tem Tem, tem Tem sim Tá tudo no clink Ah, tem cara com um pod Foi em você? Não, foi em mim não Eu não com um pod A live sumiu e apareceu do nada Então, mano, foi de certa hora que eu fechei o Facebook ali, entendeu? Sem querer Pô Eu fechei sem querer Aquele aqui, ó Achei, ó Na pedra lá, ó Você viu? Não, eu vi não Opa Que bote, cara É não, pô Ele é seu Vamos pegar agora o que tá correndo aqui Deve tá close já, hein Minha frente Tá aqui já, ó No meu laranja, tá? Tem um cara comigo O do cara que eu não quente Cuidado sem não tomar nada no meu laranja Mataram, mataram Mataram Volta Boa Aqui, aqui, ó Aqui, ó Lá no meu laranja Bomba já Pega o garoto Ah, mentira Relaxa Pegar o cover Jogar tranquilo É perigoso não tomar posse aqui, meu irmão Tô achando estranho Porque ele tava correndo pra cá, mano Pô, é dois caras, então É dois, parece, né? Aham, é dois E aí, Jessica Cardoso Boa noite Tudo bom? Ah, mano Mentira que eu não noquei aquele cara do laranja Deve ter notado à direita aí, tá? Quase, quase Puta, que parola Tô, tô, tô Atrás da pedra, mas tem Tem que tentar Tem que mocar primeiro Já tem um puxado Eu acho que o cara vai ajudar nós Eu acho É Na árvore Aqui no 70 75 Se quiser tentar resolver Pode resolver É nóis que resolve, meu patrão É nóis que resolve Esqueça tudo Nossa senhora É nóis que resolve Tomara que você caia na certa Caiu direto, caiu ali Caiu, caiu Vou passar pra trás da pedra, então Pode ir, pode ir É nóis que resolve, meu patrão Manda o peitinho lá no meu 230 Vambora, vambora Vambora, Vandão Hoje é hoje, hein Vanderzão O que vão O pai já tá quase aquecido agora Agora Ela já pode ficar tranquila Tomou uma Tomei uma que a outra ali Mas tá valendo Não, pô Salvou o rolê Salvou muito, cara E o pior é que eu quase Eu escapei na pedra Mas o cara conseguiu me nocar, mano Tá ligado? Vou passar nesse cara aí Pra ver se ele tinha alguma coisa Pega aí, pega aí Ó, tem kit no chão Cap, derivados aí Tudo mais Só dá ali Vambora Não achei smoke, tá? Ahn... Eu gastei tudo em você, né? Tudo zero também Vambora, vambora Não tem problema não Porque nós jogamos A borda, mano Se eu tivesse um kit De reparo De capa, mano Cabo Capa 3 Fura, né? Tá bom pra nós aqui, tá? Tá, tô Pode ficar tranquilo Nossa, tem um drop lá, mano Tá aqui pegado? Nossa, tem mais uma Nossa Senhora Ah, é pegado Tem um coisa lá do lado lá Um drop não Tem um carro do lado lá Ó, mano Essa você Fichou pro full direito aqui Pode ter cara aqui também, né? Eles vão tacar um pau Desse pá, tá? É, eles estavam fightando Eles estavam fightando Ó Nocou de novo Ó, tem que ficar esperto Desses caras que pegaram Drop aqui no meu amarelo, tá? Na esquerda, né? É, esses caras podem estar jogando Pode acontecer igual já hoje, tá ligado? Será que não é os caras Que rushou na gente? Não, você derrubou os que eles? Ó, 2x2, 2x2 Que spa Ali resolveram ali Não, não Não derrubei não 2x2 aqui Resolveram no campo Pode spa e 2x2 Nós joga Nós joga aqui em cima Se precisar Tem esse carro Eu ia ter mais ou menos Info Donde é que eles estão Tá ligado? Pode ser 2x1 2x1 Ou 2x2, mano Tem isso Ó, eu tô vendo lá atrás Ai Moveu um pouco pro lado, cara Ele tá chegando 2x1, x1 Ele tá avançando no campo E destacando as coisas Então Bora Agora é a nossa hora, meu pato Nossa hora Ó, vem Vem comigo e você brilha Cola Cola no colante Tem os motos Caralho A4 ali Ó, jogando É, jogando tudo O cara Acha que tá, né Por que não tem como subir em cima? Não, tá lá, tá lá, tá lá Já vi, já vi De lá já queimou praticamente Olha lá A arminha dele bugada aqui, ó Certeza? Tem Vou jogar uma bezia lá, então Não, não abre muito não Tem um no amarelo Tá Nossa, dei muita nele, hein Muita Tem um aqui, ó Janelinha? É Mas o cara não morreu ainda, mano Da bezia? Saiu fora? Deixa eu ver aqui E aí, Kelvin? Da bezia, saiu pelo visto Relaxa Vamos trabalhar com a vantagem, tá ligado? Pegasse ele dentro ali Na amarelo Eu também dei nele, hein Pra que nem saber onde é que tá o outro Que acabou pra ele, mano Esse cara aqui tá morto, hein Tem nem como esse cara sobreviver Não, eu joguei molotov no pé dele Bota fé E o cara conseguiu sair pela outra janela Então, mas peraí que tem outro Não, relaxa Aí o da esquerda é teu Relaxa Tirei a cara Tá Tô me rilando Relaxa Voltei Mano, será que não é um duo Os caras não tão beitando? Não é, né? Não é, porque A não ser que tinha um outro duo Não, não tinha não, pô Já tinha só quatro vivos É esses e nós Desce pra subir em cima desse pai Ó aqui Tomou capa lá dentro do laranja Ah, boa Linda Será que tá os dois indo na mesma casa? Não tem base, cara Calma aí, meu patrão Vou fazer uma jogada aqui Arriscada, tá? Entendeu? Tem bala de cinco aí, meu? Tem Tem que pegar Puta merda Relaxa, calma Sabe pedir munição? Só marca aqui embaixo Aqui que eu Relaxa, relaxa Eles vão ter que sair de dentro Só falta ter um cara Quatro aqui Me fudendo, hein? Aqui os caras Os caras não tem Isso aí, tá ligado? Não, relaxa Eles tão falando, pô Acho que é dois Tão falando na aberta É o que, meu patrão? É o que, rapaz? Mano, quer saber? Tô com bastante bala Eu vou roubar aquela porra Eu achei que você queria Bala de cinco, pô Não entendi Não, eu achei aqui Ah, tá Tivesse na C4, mano Passou um embaixo de mim? Ah, deixei ele passar Eu ia fazer um HE lá, mano Tá embaixo de ti? É, dentro da... E o outro? E aí, Marizinha? E aí, Luiz Pedrosa Outro eu não sei Não tá embaixo de mim, não, cara Tomou bastante tiro Joga... Ai, pulei sem querer Joga aí, tu Joga marcando a casa aqui Relaxa, tô me rilando O cara acabou com o meu colete Quase, já não zerar Fala tu, meu patrão E aí, tá safadão aqui De boa? Mano, quer resolver isso no soco? Quer resolver isso no soco, meu patrão? Quer resolver isso no soco? Pelo entretenimento da live, eu aceito Mas peraí, peraí, fica aí Não, podia matar vocês dois Eu tô bem... Cadê tu? Não é teu dos aqui? Qual que é teu... Qual que é você, dentro da casa? Você é o da casa ou do muro? Tá embaixo de você Tá, então beleza Vou matar outro cara aqui Vai sobrar só nós dois Beleza Eu tô brigando com seu parça também Beleza O parça é o Guilherme, né? É Ah, mano, você falou Não, eu tenho revive Não, tá lá no muro lá Não, não finaliza, não finaliza não Vem de mim aqui, Evander Vem de mim Briga com o outro cara aí, ó Mata o cara do... Mata o cara do muro lá Não, pô, eu tô conversando com ele Pera aí Nós vamos no soco, coi Outro cara, ele tinha revive aqui Deu do muro lá Nós vamos no soco Nossa, como é que eu tô... Ah, porra Que... Que acabou, mano Tô sem capo Vou matar esse cara de fora aqui Pode vir, meu patrão Pode vir Deixa eu só se curar aqui Pode sair pra fora aqui Vem cá, vem aqui dentro Vem aqui dentro Não, pô, deixa eu... Vou soltar... Ah, tira o capo e coleta isso, safado É Eu só dei o coleto aqui Tira Deixa eu só me curar aqui Que eu não tava fumando, né? Tira, tira Faz a boa, hein, gente Faz a boa Ó, cê, cê, cê Não, pô, não tava... Não, pô Ah, mano Ó, gás, ó, gás Vem Vem, faz aí, faz aí Vem Ah, cara, você não esperou Você entrar, cara Não, não, eu vi, pô Não, eu vi, mas eu nem... Cê tava passando birico Cê me passou, pô Vou dar uma alô na sua live lá Vou dar uma alô Valeu, valeu Tamo junto É nada, meu parceiro De entrada, vamo embora Toma, pô, sobe GG aí, chatão Tá maluco? Aí, filho Ah, vai Eu só... Eu finalizei porque ele tem um pouco, cara Não, isso que eu ia falar pra você, pô Eu ia falar assim Se eu tomar noque, cê vai... Cê vai... Mas ele nem esperou eu... Não, mas ele era preciso no soco Mas eu não vi o gás ali também, tá ligado? Não, mas não ia dar tempo, tá ligado? Eu tava passando birico O maluco me passou, rapaz Eu pensei em puxar a panela ali pra cima Não, eu tava passando birico Eu tomei dois socos e caí Tá ligado? Chuva de GG, rapaziada Tá maluco, mano Pô, pior que eu ia matar esse cara e deixei ele passar, mano Foi boa, foi boa, cara É uma playzinha que eu vou falar pra você Eu achava que a gente passava daquele meio ali, não Aquela hora não, hein Não, pô Não tem aquela parte da pele aqui? Aham E aí, o Imar Gomes? Ela tudo no patrão E as a, rapaziada? Sobe GG Ali eu achei que era F pra nós, tá? Seu parque... Não, pô Ele ficou nervoso Ele não esperou... Cê não... Cê não deixou eu me curar ali? Ele achou que... Tá ligado? Foi boa, pô O que importa é o que interessa Chuva de GG, rapaziada Vambora, mano Falou Badeu pelo... Eu ia ter que passar aquela hora, mano Deixei ele se passar por dentro da casa Não, pô Eu não erreguei no soco, não Rui, mas É porque o... O Jeanzeiro falou Passa ele Passa ele É... Eu desci o... Desci o... Ele não entendeu Não deu o tempo de eu falar, tá ligado? Tipo, ia o corrido também, cara Porque senão eu tinha ido também Cê... É... Eu tava... Pô, eu também Um, dois, soco Bateu o gás em mim, meu patrão Eu já tava no chão, tá ligado? Não, já era Aquele gás ali Enfim, não tanca não Deixa o likezão, hein, rapaziada Compartilha Deixa o notifar, hein, mano Bora Eu deixei... Ó, mano Você já teve sorte Deixar você passar do muro Pra dentro da casa, tá ligado? Eu arrebentei você ali Não quis puxar E aquele cara safado, mano Tava jogando ao teu lado, tá ligado? Do muro Eu achei que vocês eram um duplo Entendeu? E eu também achei que era, cara Caralho, mano Que doideira, rapaz Eu achei que era um duplo Que daí, tipo, os caras Abriram o mic Que começaram a conversar Daí eu comecei a trocar ideia, né, cara Eu sorriso em Daí o cara falou, né Daí eu falei Vamos resolver no soco Mas eu achei que era 2x2, né Daí ele falou Não, não é meu duro, não Se... Quando você nocou Ele tinha revive, pô Daí... Ai, caraca E eu tomei capa 3 Do cara lá, tá? E o cara... E o cara vai com o outro Não, resolve aí Resolve aí Eu tomei isso É capa 3, mano Não, ali nós passamos a pia Daí naquela parte Antes de chegar ali Naquele campo Ai, Marizinha Ai, Arroianinha Arroianinha, God Ele tá aí embaixo de você Que isso Que papinho, hein Face passou a tramontina Em minha pessoa Bad My bad É que você compartilha Bastante live também, né Você é do compartilhas E aí, Fernando Henrique Vamos que tá aí, mano Acabamos de jogar Esse mapa inteiro Jogamos 10 vezes 20 vezes Esse mapa Tá um mapa bom de jogar Mas tá caindo muito Sobre É, tá da hora Show Eu ia passar o safado Do soco, cara Só que eu não percebi Do gás também, tá ligado? Isso, eu acredito Que na verdade Eu não achei que era Tava fechando Mas eu não achei Que ia fechar rápido É, é que era É o último gás, pô É E aí, Luci Cadê o compartilho Assim? Acho que vocês mataram O duo dele Ah Não, pô Quem matou foi vocês É o cara que caiu Não, não foi Nós que matamos O duo do cara, não Eu acho Foi eles mesmo Que matou, não? Sei não Quem matou o cara É que tinha outros Cara faz tanto, hein Na verdade Aquele ali Tava cheio de cara, né Ô, Rui Mar Mas o cara Tava do teu lado, mano Por isso que achei Que fizeram o duo Você tava na mesma casa, pô Mas eu acho Que um tava fora Um tava dentro Alguma coisa do tipo Mas eu taquei tudo ali, mano Dei capa Quem foi que tomou capa Que deu o B lá embaixo primeiro O do revive não era amigo Não, foi ele Foi ele que tomou capa Que usou revive Ah, tá E eu tomei capa 3 Do outro maluco lá Mas eu rebentei também Outro no meio Foi doideiro Essa algzinha Ela rebenta, né A alg e a grosa Não tem jeito, não Eu vou chamar você, mano Só porque Você dá essa chance Eu joguei com você maluco Por isso que ele não me conhecia Tá ligado? Eu joguei Que tem Puxa um tremei Eu joguei com ele No aleatório, mano Eu chamei ele pra jogar Um spray Que as longas não tem Boa Eu tenho até Eu aceitei Ter ele aqui Tá adicionado Aqui Dô um safa 062 Achei que era um bot Até Um nick Quando eu cair Cê é ti, porra Convite Ele discord Lá deu uma exclamação discord E aí, Maurício Silva Não sei se ele chegou A entrada discord Não sei se ele chegou Discórdio Então você quer dizer Que você também não tem M4 paga, não? Não, não tenho nada Pô, não tenho nenhuma Eu vou dar banho Cadê o magrão? Meu discord Ô, Rui Mar Cadê o Deu uma exclamação discord Lá na live Pra você entrar no discord Eu tentei Mandei junto e separado E não respondeu não O bot não respondeu não Deixa eu ver se tá funcionando aqui Ué, tá bugado? Será meu bot? Deixa eu ver lá Se quiser mandar o link Lá no seu chat Deixa eu puxar aqui Vê se vai É tudo junto Tudo minúsculo Deu uma exclamação discord Mandou lá, pô Mandou lá, ó Mandou o link lá, sim Cara, eu já fiz Várias resenhas Com os caras Nossa, filha No resenso de game Só que quando tem Muita gente junto É perigoso Só clicar lá Bora, Janzeira Pô, a playzinha foi até boa, né, cara? Foi, foi da hora, pô Deu uma trocação massa ali Umas bares, né? Cadê? Pode puxar eu lá, né? Tô no lobby lá Beleza, já puxou Só cair Ah, ele foi Aquela penúltima era pra ser GG também, cara Não, pô, tá bom Tá bom demais Não, chegamos nos parques Daí de game Tava faltando, tá ligado? Tava Era os detalhes Que tava faltando, mano É Era os detalhes Mas assim mesmo Tem dia que É bem Tem dia que O teu membro dos caras Ele falta ódio, né? É Tem hora que ele tem isso Não Tem, tem, tem Tem dia que é noite Tem, patrão Vou nadar direito Aqui, ó Terra assim Por isso que ele conversou comigo, o safado Porque ele viu que era eu treino Já pegou ele, eu vou pegar daqui então Tá Ah, se não tiver muita coisa, você pega aqui Tô com uma use Tudo o que eu achei aqui Um colete 3 e um kit Alô Alô, alô Tá ouvindo aí, ô Rui? Alô É aí, meu patrão Ô, você deu sorte, mano Deixei você passar do muro pra lá, tá ligado? Porque eu tinha puxado um Eu nem sei como é que eu passei Não, então Porque eu dei uma chance pra você Mas eu dei bastante no você, né? É porque assim Eu tava cravado Eu ia tacar um tacável Aí quando eu puxei Aham Você pulou insta, tá ligado? Sim, eu esperei vocês brigarem com o cara do fundo lá Mas vocês não estavam brigando Não, eu achei que era um duplo Vocês estavam juntos Ou eu tomava de um, eu tomava de outro É, vocês estavam brigando com os caras lá, mano Eu já tinha descendo aqui o feed de algo Opa, eu ganhei de baixo ele, galera Tá Ô, então Na verdade eu tava fightando com o cara Mas o cara não morria, cara? Ah, tem um cara lá Cuidado, na passagem É, é, é Ó, esse cara é bom Eu tomei um boné aqui Não, é lá de baixo Ai já era, aí foi F Puta, que parola, cara O maluco me finalizou de trás Também um K passado louco lá de baixo Kappa 1 Cara chato, esse aqui de baixo, mano Na moral Cara, me deu um boné Boné 1 E outro cara me finalizou de... Cara, cara que ensina Cara, cara que ensina Cara, cara que ensina Aqui Uma guarita aqui comigo Daí que eu vou puxar no antigo Lightzão aí, galera Compartilha Tá bom pro janzada Esse cara lá de baixo Tá atrapalhando Janzira, galera E aí, Thales Linares De baixo já tá chegando Cuidado aqui, ó Passou aqui, ó Bom, meu querido Tá na negativa Lá comigo Tem que ir chegando Do meu lado Tá nem mim que já Vem Tá nem mim que já Vem 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 Tu Tem mole Cara Eu fui brincar Com o maluco lá de baixo Pelo menos Que te matou Léo Vem 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 E aí, Lux Hoffman! O da Guarita ali só brigou comigo, mano. Da Guarita não tinha nada a ver ali não. Da Guarita veio de cima, mano. É, então, ó, tomei debaixo e tomei finalização costa. Foi um dos caras de cima, tá ligado? O cara de cima era parte dos que atacou nós na negativa, da Guarita. Por isso que eles estavam ajudando. E o que matou o Jean tava com outros caras, mano. É isso mesmo. Cara, ô, aquela hora da resenha, eu quase me vendi, tá? Porque eu ia pular na frente do maluco no muro, mano. Eu já tinha a info do cara, eu vou no soco com você. Não, eu ia tomar o estouro ali, tá ligado? No ar, filho. Mano, porque eu acho que se você não tomava dele, você tomava de mim, mano. E o cara ia me dar capa 3 ali, cara. Eu tava meio prejudicado já, mano, eu tava brigando com vocês dois, mano. Era o duo de vocês e o duo dos caras. Não fui eu que matei o duo deles. Bom, mas eu te arrebentei dentro da casinha, também dei capa e derivados ali. É você que tava na casinha lá de fora que jogaram molotov? Sim, sim. Ah, e você conseguiu correr então dali? Eu que joguei a molotov, mano. Eu briguei com você, eu briguei com o Jean e eu não briguei com o cara. É, então, por isso que eu achei que fizeram um duo. Um do lado outro. O cara tava atrás, você tava molcado lá, safado, mano. Ô, eu dei capa, né? Não sei aquela hora que eu dei capa, não. Não sei como é que você... Mas eu tô mesmo... Eu liguei o VoIP e falei, pelo seu safado, sai daí, né? Porra. Não pode, mano. E eu falei de capa seu ali dentro do Campaldi. Não, pô, você não tinha info. Você descobriu que eu tava quando eu comecei a ir movimentar, tá ligado? Eu comecei a movimentar e dar pixel. Você tava quando você me atirou, mano. Porque eu te rushei achando que você tava lá dentro. Tava em cima. Não, pô. Eu tô falando antes de você passar pra casa, tá ligado? Ah, tá ali não. Você não sabia que eu tava ali. Justamente. Então, por isso que você passou. Você me atirou, pai. É. Exatamente. Eu vi o pixel que você tava. Eu já entreguei pra Deus, já, fi. Eu só não matei você. Porque eu tava com uma gaia na mão, pô. Eu cancelei, tá ligado? Daí você conseguiu passar no time. Eu não consegui nocar você. Você passou... É. Você passou num time safado, né? E ali o problema todo... O cara aí, ó. Não, não fala as palavras, não. Cancela no Facebook, pô. Não pode falar as palavras com B, não. Não se... Não se me fode. Derruba o meu. Nossa senhora. Já tomei pra dentro, tu já viu, galera. Tem que pular... Nossa. Pô, ele tomou, viu, já. Tomou. Ele tomou. Seu e meu, hein. Realiza mesmo. Cadê o 1.0? Ah, eu... Eu truquei de arma sem querer, mano. Pegou um colete. Fui pegar o colete. Fui pegar o colete. Apertei F. Peguei uma M16 no lugar do EBS, cara. Ô, por incrível que pareça, eu caí na barandinha. Não tinha uma arma, cara. Mano, se eu não tivesse estado tão mal, acho que eu tinha recurso pra brigar aqui, cara. Nossa senhora. A Uzi já tava de boa, já, mano. Só não tinha Covid. É o mesmo que te derrubou, tem um boro. Mano, ele me derrubou e te derrubou no mesmo estresse, velho. E eu não entendi nada. Pô, cuida só pra não falar a palavra com o V, senão você vai me derrubar o rolê dele. Não, relaxa. Mano, então assim, eu pensei o seguinte, mano, porque o Ralfei ele de Uzi, e aí eu pensei, ah, o maluco aí vai pegar ele de lado e vai terminar, né, mano. Pior que vocês estavam muito longe de mim, cara. Ele já mandou vocês dois na mesma e eu tava indo ainda, pra fazer a trade rapidão, mas eu troquei de arma sem querer ali e já tive que... Eu já tinha uma M16, peguei outra, tá ligado? Eu tinha que pegar a DBS e não pegar o coleto e nem peguei o coleto, mano. Se eu tivesse o coleto, eu tinha matado esses três caras, né? A DBS no começo de jogo, ela arrebenta, né, velho? Ele é a 12. Eu tava sem... Se eu tivesse o coleto, eu tinha matado até outro cara, mano. Que eu tomei muito rápido o dano, viu? Por causa que eu não tinha coleto. Passado, mano. É, você faz a linka mesmo, cara. Bora, rapaziada, deixa o likezão, compartilha, deixa o notifazão aí também, mano. Segue nóis aí, pra dar uma moral. Regaça. Regaça. Possegador no braço, tomei a quarta dose da vacina pro vídeo hoje, mano. Não fui nem pro academia hoje. Ih, mas se você vai, você é um guerreiro, né, filho? Não, não fui porque pra não forçar, tá ligado? Já adiantei esse aí, não? Oi, oi. Adiantei esse aí, não? Oi, vai deparar 50 aí, Wander Agostinho, o nome da fera. Live vai até que horas? Até hora que você quiser, meu nené. Brinque, brincar. Calma aí. Brincadeira aqui. Ah, não sei, pô. Vamos... Eu tô querendo abrir uma live amanhã de manhã, tá? Ou logo depois do almoço. Então eu vou ver aí. Eu tô com sono acumulado esses dias. Não sei se vai ter muito tarde hoje, não. Fazer aí, Théo, mano. Tô com duas horinhas. Fazer mais uma ou duas horas. Tá sempre, mano. Mas aí amanhã tem live de manhã ou logo depois do almoço. À noite, amanhã eu tenho compromisso. Fala com nós aí, viu? Fala com nós aí, rapaziada. Fala aí, Camilinho. Ative o notify aí. Café com jeanzeiro amanhã você vai tomar. Ou... Sei lá. Você é da onde? Lembra aquele dia que eu joguei com você? Lembro, pô. Lembro. Que eu falei, mas esse não é o debut, mano. Que porra é? Não, eu, velho. Você é da onde? Você me falou, acho que... Hã? Goiás, 0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0. Ah, bota o filme. Pô, o cara mete o nick desse, mano. E ainda daí... Como é que você não vai pensar, tá ligado? Tipo... Sei lá. Pensei... Pô, ninguém quer jogar comigo no jogo. Cai com um bot aqui, rapaz. Que porra. Fala, rapaziada, né? Que o feed já dá aquela subestimada. Ah... Pensei... Pensei... Ninguém quer jogar joguinho comigo. Cai com um bot, mano. Que porra é essa? Já é que tá, mano. Certo que ele falou, tá ligado? Falei aí, meu mano. Acho que tem cara aí, não. Queria tomar outra coisa que ir. Aqui, 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 ó. Calma. Calma, calma. Voltou de dois. Vou puxar... Vou puxar ele assim. Recuei que eu preciso de barra, tá ligado? Aham. Tá close, cara? Não. Tava na frente, lá no meu laranja. Ah, bate-feira. Ele tava em cima do container, tá ligado? Aham. Deixa eu ver o que que essas manhã falaram aqui. Tomei... Tomou a quarta dose? Tomei a quarta, aham. Hum, tem compromisso? Aham. Tomei só a primeira. Queria tomar outra coisa. Que isso? Que isso, gente? O que tá acontecendo? Foi em mim, foi em mim. Que isso? Foi em mim, foi em mim. Que que você queria tomar, Zé Doro? Fala pra mim. Fala pra mim que eu vou ver se eu posso te ajudar. Fala. Acha a bala de sete eu quero, tá? Aham, posso dropar um pouco. Tô só com a sniper aqui, tá? Só que eu tô de DBS e de car. Cheguei. Pera aí, pera aí. Cuidado, ele tava na... Na guaritinha, tá? Ô... Menino, como é que eu chamo você, mano? De Dondo? Que que eu te chamo? O jeito que você quiser. Ui... Tá fadão. Fadão legal. Que que que, ó? Hã? No azul. Derrubei. Boa. Tá lá na escadinha, tá? Aqui, ó. O quarto dele. O quarto dele tá vindo daqui da direita. Tem na esquerda? Será também? Tá aqui, ó. Vou passar agora. Tá ali, tá ali. Tá close. Tá close. Finaliza ou não? Você joga finalizando? Boa, nice, linda. Acabou? Acabou. Vou levantar o brother. Ô, sabe por que que eu não atirei nesse cara, mano? Eu só dei o pixel e voltei porque eu não tinha arma pra tirar, mano. Como é que eu ia tirar DBS nessa? Não, tá certo. Não tem jeito, não. Eu tava esperando, na verdade, ele passar pra mim. Pegar ele no... Passa. Tem kit aí? Ó, vem se ele tem kit aí. Pega aí, ó, pega aí. Dropei aqui, ó. Então eu tenho kit aí também. Nem sei onde é que tá os luzes dos caras que se mataram, mano. Ó, um tá na escadinha no pé lá. Só quero bala amarela agora. Vou pegar a bala. Eu também, cara. Eu vou... Catear as finanças, mano. Ipioca, Guaraná, pra mim? Que porra é essa? Ipioca, Guaraná, mané. Que porra é essa, cara? É... Eu não conheço o negócio. Nunca vi, mano. Meu lugar não existe isso, pô. Credo. Que sorte assim, pô. Eu nem sei que linguar é isso. Eu não sei. É isso. Tem não. É só você falar o bicho com o dedo. Só lembrar lá. Aham. Não, não sei o nome não. É uma cachaça de Guaraná. Caralho. É suco de Guaraná. Ela... Ela falou aqui no shot. Deve sim. Que Guaraná com algo. Nossa. Pô, da hora essa berrilzinha da Newrap, tá? Essa... Essa é quente, mano. Eu não tenho. Tá bom. Sai dessa redzone aqui, né? Porque... É... Tá correndo. Tá correndo. É perigoso. Não, não que, né? Não que... Né? Mas é... É bom prevenir. Não que eu possa ser atingido, né, mano? Ai. Ó, tem a mochila 3 aí, guys. Uma 3x junto, tá? Nossa, mano. Ó, caiu uma... Uma bomba em cima do galpão que eu tô, tá? Pô, muita bala de... Não, eu tô... Eu tô full. Jogando com o quê? E... A redzone só cai quem tem pau pequeno, que não sei o que lá. E bum, caiu nele. Aí eu, ê, então... Não sei não, viu? Ah, beleza. Aí no mesmo dia, mano, nós jogamos uma play mais depois. Aí a gente tá ligado àquele tatmoke ali, de San Roque. Lá em cima. A gente saiu de paradais, foi lá brigar com os caras. Brigamos lá, ganhamos uma briga, mano. Ele entrou dentro do container por causa da redzone mais cedo. rapaziada, vocês viram aqui minha M4, aqui ó, BUM! Nossa... Falei, uai, velho, tá muito verídica, assim... Ai, patrão... O cara fala que não cai na redzone, porque não tem o trem pequeno e cai duas assim... Olha, ela mandou uma foto do Guaraná e Pioca, tá? Tipo, uma garrafa de vinho, mané, onde é que existe essa parada, Isadora? Nunca vi, mané, não sei... Que isso, mano? O cara tá metendo morteira, rapaz... Eu vou nocar esse cara, mano, quase que eu noquei, tá? Ah, ele... você mexeu... Nossa, mano... Lá no mel amarelo, não tá passando por causa da cerca... Lá fora, tá? Eu errei dois títulos esse cara aí, mano, porque geralmente eu não erro, tá? O cara mexeu a cabecinha na hora, mano, ia ser lindo... Correndo aberto, galera, ó... Essa cat é daqui... Correndo aberto lá, hein? Deve ser gostosinho, né? Calma... Só porque eu não vejo, mano... Relaxa, relaxa... O outro passou full direito, tá? É, o outro deve tá na casa, pô... Esse cara não tem carro, né, pô... Qualquer dia desses eu vou fazer uma live no... Vou fazer uma live do chá... Isso, cara... E eles Henrique Santos... Boa noite... Ô, mano, eu acho bonitinho esse capacete que tem as orelhinhas, tá ligado? Tem da hora... É do maluco ali que eu peguei do chão, não tem ele... Vocês acharam a 2X... Tem a 3X aqui, cara... Tem a... Eu falei, tem uma mochila 3 e uma 3X do lado... Obrigado? Tem a mochila 3, né? Hum... Eu falei, tem uma... Eu acho umas balinhas aqui de 7, entendeu? Pô, eles passaram pro outro... Pro outro Campaldi, como é que é? É, um eu vi passando pro Campaldi do laranja... Uhum... E o outro tava na casa ainda, da esquerda... A 3 tava aí, mano... Perto do galpo que eu marquei a mochila 3... Só que eu desmarquei, né? Era do ladinho do galpo, hein, cara... Parece que me pegou... Não sei, mano... Era do dos galpo desse do fundo aí, tá ligado? Pra direita lá... Por fora... A 3, cê falou, né? Essa ali é... Cê vai querer a mira 3, ou...? Ele... Tá com o tiazão, hein? Acho que cê tá segurando, né? Vem cá, vem cá, vem cá... Vou dropar aqui embaixo, aqui... Pegar um carro, mano... Oh, dropa nois, gurizada... Acho que tem um bug... Um bugzinho na frente... Quase nois, mano... Nossa, esse aqui eu peguei já, então... Dá pra ir lá... Dá pra ir lá... Ah, eu fui... Eu sei lá... Vem lá pra virar... Vem aqui, só pra sair disso, aqui em cima... Ó o bigodão... Ele tem o bigodão aqui aqui... Tem esse bigodão na equipe também... Tava jogando um personagem de boneco... De hoje que eu ponho a mulherzinha... Que eu ganhei esse jaquetinho do evento aqui... E eu coloquei o mesmo... Nem é tão perto não, mano... Pode ter cara ali... Faz zonio novamente... Bora... Vem fodendo, cara... Ah não, aqui foi desaforo, tá? Aqui foi desaforo... Tem cara aqui, Vander... Vamos fightar com os cara aqui... Tá, eu só tô puxando... Cuidado que pode ter em cima já aqui, tá? Certamente... Tem que saber se é isso aí... Pô, tu vai ficar alto e fica baixo pra mim, mano? De quem? Do... Piazão, hein? Interpassar, tá... Tá no calo, mano... É, João... A gente tava abaixo... Deu erguido e ficou alto... Eu baixei... É... Lá no campo alto, tipo... Os cara tão, mano... Não, ele tá tirando daqui... Pai da negação... Olha lá, olha lá... Deixa eu ver se eu acho uma tática aqui, tá? Período tá seca, seca, seca... Vambora... Não, pode ficar lutando, pô... Vamos voltar... Os cara não querem jogar, não... Não, mas aí tá safe, pô... É, aqui tá, mas... Mas nós vamos ter que achar um carro maior pra nós... Tem aqui, eu vou pegar a carro aqui... Pega aí, então... Cuidado, só pra vocês me tomarem a costa... Que eu não sei onde é que tá aqueles caras da... Da casa aqui... Meu Deus... O cara tá... Estrapando deitado, mano... Essa é novidade pra mim, tá? Essa aqui eu nunca tinha visto o cara estrapa... Ó, o time que ele foi! É legal se eu ia ter deitado, não... Oita que eu paro, olha lá, cara... Vocês estão de sniper? Não, não tem... Eu tenho a 6x aqui pra dropar... Eu quero... Só a 3x aí, então... Cara humilde... Cara humilde... Mano, cara... Essa foi a primeira vez que eu... Que eu vi tal... O cara estrapando deitado... Mano, tem uns 4 caras lá, tá? Tudo escondido... Já tomou uma pra ficar garoto da pedra... Hum... Pior que eu não tô vendo o cara que tá me vendo... Tem cara em cima aqui também... Calma... 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 Então os outros vão puxar... Só marca... Desce aí do Campaldi... Tô marcando... Esse cara aqui acabou... Tem cara que gosta lá... Aham... Boa... Caraca... Tchau, 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 tchau... O outro correu pra trás... Aham... Passou o seu... Passou o seu... Lá não morreu de trás... Só que eu não vejo ele... Não consigo... Tá uma negativa pra mim... Passou pra direita... Um de amarelo... É ele mesmo... Boa... Esse? É... É só os dois... Olha lá... Correndo lá atrás... Tem medo de amarelo... Correu muito... Correu muito... Correu muito... Aí lá... Olha lá... Correndo lá galera... Olha lá... Ai... Quase tomou nada... Meu Deus... Nossa... Caraca... Tá indo pra igreja parece... Vamos comer esse cara aí... Pega... Pega a miranga aí... Ah... Não tem... Tem só 3x... Tem mochila 3 aí... É ele pegar o carro... É ele pegar o carro... Que caritinho de bom aí... Deixa eu pegar o carro... Não... Não tem miranga... Só 3x... Vou pegar as 3x... Vou pegar as 3x... E aí... Tudo bom meu querido? Tem... Eu posso... Eu posso... Eu posso tropar também... Pega aí... Tropei... Soltei no chão aqui... Deixar a 2x... Deixa eu ver... Que que tem de bom aí... Pera aí... É... Tem... Virico e... Negócio da 3x... Ah não... Os atachos aqui também a beril... Ah... Estaca a beril pelado... Que a renda... Faz a boca... Acesse... Eu vou matar esse cara aqui Tá ali o carro Drope aí, drope aí pra tu aqui Valeu, valeu, valeu Nossa, os meus parças estavam buzinando Matos os cara, vinha 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 Porra E aí eles me falaram assim, não, pô, vou correr aqui, vou pegar o Outfixer O cara aqui fica me perguntando É, fica doido na verdade pro cara te derrubar logo pra gente poder jogar, né Ó, ó Tiro pra cá, hein Mamei aqui das bagulhinhas Esse cara acelerou, tá, filhão O... Ô Vander, o que que levou você a acompanhar minhas lives? Então, cara, é... Eu comecei a curtir o jogo Aí eu vi vocês jogando bem Vi que vocês jogavam legal Você, o Biel, o Artigão E o Thug Aí os que mais acompanham Aí eu comecei a acompanhar lá Ó, obrigadão, cara, por colar aí, pelo... Tá colando aí E... Tá hora, mano Eu sempre... Eu sempre peço os feedback pros caras, tá ligado? Tipo assim Pros caras que tipo Tá ligado? Uhum Tá certo E aí Hillary, tudo bom? Aí Hillary, ainda que tava, ó Cara, esse cara tava paradinho, mané Tava... É ele mesmo Os caras vão começar a me chamar detox, mano Vamos começar a atirar Pode pegar Pega ela e drop a 4 Tem 3... Ah, dopei, dopei a 4 Tá aí Ó, Glider Esse gradezinho vai tomar, mano Moral Nossa, tô meio capa a 3 ainda, tá, mano? O cara tava... Durinho Durinho Esse cara... Me explica Durinho Eu tô meio capa a 3 ainda, pô Só que a grossa é forte, né? A grossa na mão... Na mão do pai é... É meia partida ganha, rapaziada Aqui não tem como Vou falar pra vocês Vou falar pra vocês Que que cê quer? 4x Eu não tenho não, pô Dropei, ele tá aqui no... Ele tá aí, pô Tô de 8 Eu dropei, ó Tô de 6, na verdade Achou, achou? Ok Eu tô... Eu tô de 6 Tirei na frente, mano Ah, tá É, eu acho que eu puxei um pouquinho mais pra frente Mano, esse Glider parou atrás O Glider passando aqui, ó Tá rodando aí E tem um cara close aqui no 110 Aham Isso, cara Aí, aqui ó Ó o Glider vindo Ó o Glider vindo, ó Ó o Glider vindo Vai atirar nele? Vão meter bala Nossa Pode, pode, pode Matou o cara? Já foi Já foi Onde? Já foi Já foi Já foi Tá tomando tiro aí, mano Não entendi a... Não, não Já foi, meu parceiro Ele tinha dado embalação de sniper nisso Hum... E eu tomei um tiro aqui mesmo Eu vi Mas eu acho que foi dele Você deu os caras de fora aqui, ó 8x aqui, tá galera Cuidado, paradinho Paradinho, paradinho Não, calma aí Eu to aqui atrás, né Tava... Tava marcando outro lado não Pode, pode ir lá Carro Carro chegando drop Carro chegando drop Pô, tem carro mesmo Tem carro... Carro na esquerda aqui, né? Arrebenta Carro do outro lado aqui, rapaziada Carro do outro lado aqui, rapaziada Tá, tô puxando Eu vi, eu acho que carro Pô, pô, alagado ali Algum... Algum lugar pra cá Então, no Morro de Rosó que ele tem, ó Tão voltando, galera Pegaram aqui, ó Tá... Eles vão pegar o Campo A gente vai pegar nós no... No aberto aqui, tá? No aberto, cara Vamos pegar essa negativa por trás aqui, ó É... Voltar pra cá, ó Acho que aí é ruim a higienzeira Eu só vou pegar o TX aqui, mano Vamos tentar pegar aqui, ó Circulando aqui Pô, tem que comprar o No Break, mano Tá dando muito pique de luz aqui, rapaziada Geralmente na hora que eu... No Break pra praga de vídeo é muito ruim, mano Na hora... No Break pode Estabilizador aqui não é bom É... Porque cai muita luz aqui na minha região, sabe? Sim Ultimamente Eu tô indo live, cara Caio e as vezes eu não consigo voltar na mesma live, tá ligado? Daí já... Aí pode É Ai, malvada, né? Pede Vocês vão querer tentar ver a força desse cara aqui? Cara, então a gente tem que tentar achar eles, né? Porque tipo, eles não tem que passar... Eu não ouvi eles voltando, mano Eu não ouvi eles parando Não, eles... eles pararam Com certeza, mano Sabe por que que eles pararam, velho? Porque... A safe vai bater aí Não tem como eles irem muito pra lá mais, não Eu não tenho que sair Eu faço uma C4 no meio do que ele campou E eu faço ele sair do meio das cara Hahah É isso Pode só olhar a�� se viu o carro, hein Eu tenho muita bandagem também wanna A banda de ele não Eu posso... Ah, eu posso lhepar a kit pra tu? Você tá sem, pô? A banda de eu tenho 6 A banda de eu tenho seis ó, já vi, já vi, né, janelinha. Ele teve ou não? Já, não, olha lá de fora, ó. Pega ele, vamos. Nossa, eu dei um tiro pra frente no cara, mano. Não, meu tiro não pegou, eu dei pra frente... Tem que lembrar que eles eram a mais, né? Não era só um não. Eu dei um tiro pra frente, o cara... O cara não caminhou, mano, demorou pra... Tira seu pingue vermelho lá, mano. Tira agora. Tá bom. Não, não, não. Como é que esse cara não caiu, mano? Tá. Eu errei o T-Sniper, se pegasse tinha que... Olha lá, o outro lá passou lá pra trás. Olha lá, ó. Quem descobriu onde é que tá o carro? Opa, esse aí não sei. Na janela aqui, no amarelo. Ih, tem close aqui, pô. Quer que for o pneu do carro? Pode curar, pode curar. Ok, aqui na frente, na primeira janela aqui. Boa, tem uma janelinha aqui... Na janela aqui já. Vou fazer uma C4 já, tá? Tá, tô marcando o punho. Tô marcando o naranja. Boa. Mais um aqui. Bombei lá no azul lá. O que acabou pros caras aqui? Os caídos aqui. Tem mais um só. Cuidado com C4, pô. Na avancha não, na avancha não. Na avancha não. 3-4. Em algum lugar, em algum lugar. Tá, relaxa. Na janelinha aqui já veio. Foi. Boa night, linda. Vambora. É nóis. Tudo nóis. Nada, nada deles. Caralho, mano. Tem capas, poucas ideias. Muita coletividade. Não tem muita conversa não, né? Hã? Só... Ah, tem um loot aqui, ó, pô. Tem um loot aqui, deixa eu ver. 43 pela metade. Não tem também arma de droga. Não, os caras não tem arma de droga, eu acho. Só... Só tava um graúdo mesmo, mas... Tô com 7, cê, cê. Tô com 5, pô. E tem mais um aqui. 4, pô. Vocês são poucas. Poucas ideias. Aqui é... Bagulho doido. Tá ligado? E a sua boné... Nossa, aqueles caras tomou... e instaboné, mano. Ali, ele foi querer dar a cara. Tomou duas no capo, de grosso. Nossa, senhor. É, mano. E a sorte de estar marcando, porque o cara ia abrir na hora que eu fiz a C4, tá ligado? O cara passou na frente de janela. E agora, né? Ele veio com o feed, vai, mano. Ele veio de lado direito, assim, te marcando. E aí, Nargon? Agora, aquele primeiro cara de branco era pra ter caído. Mano, eu não sei como até agora que ele não caiu. Ô, rapaziada. Falar pra vocês, é porque o meu tiro não pegou, mano. Eu atirei pra... Eu atirei pra frente. Tá ligado? O seu foi de spray, né? O meu foi um tiro de sniper, pegou pra... Ó, vou falar pra vocês, rapaziada. Tem muito cara vivo nessa safe e ainda ele tá com essa nebrinha no caipora. Aqui tem que ficar esperto. E aí, Jonathan? Ele tá ex. Boa noite. Como é que é? A nebrinha tá pior que o tornado. É, essa aqui. Ai, ai. Os caras não tiram, mano, essa nebrinha que ninguém gosta, cara. É por isso mesmo que eles deixam. Só pra trepar, né? Mano, esse pá nós joga na direita, tá? Mesmo tendo o cara ali. O melhor jeito de jogar já é pra jogar pra direita, porque se nós ficar no meio do sanduíche, ali nós tomamos estouro, tá ligado? Vai ter cara coça ainda, tá? É, nós joga pela direita aqui, nem que nós não... Jogar escaltando, tá ligado? Ninguém pegou não, tá? Pegou não, pegou não. Que é a WM, Sansfone. Opa! Tá aqui, ó. Caralho, tem cara close, galera. Porra! E, pega! A gente vai pegar o cara Tá indo embora Deixa 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 Tá indo pra play Amei Amei também Amei também A mentira Cara a decapo coleto no cara vai tomar no zé do goiaba cara só que eu perdi eu perdi a mira na hora que eu queria voltar para negativo cara perdi o pixel na verdade dei no cap no coleto cara vai tomar no zero e aí 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 dropzinho matou nós cara pois eu tivesse ido para frente só que eu tentei voltar para curar vocês ainda mas eu tinha peguei eu tinha me posicionado ali também mas foi boa o boca é bacalhou na verdade que tipo assim os cara costa deu o primeiro tiros da da igreja escutou e vem tá ligado aí nós e aí 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 O que é isso? Ah, tava quente, é play, pô. É uma mod só, né? Tava arregaçando, menino, mesmo assim. Ainda bem que aquele cara de amarelo não conseguiu levar nenhum de nós, né? Ele tava durinho pra levar um, tá? Eu tava safado também aqui, cara. Eu joguei mal ali, mano. De verdade. Dei mole ali. Só que o cara repicou na negativa, eu perdi o pixel na hora que fui levantar. Deu tempo de atirar. Ali também, ô, Janzeira, não tinha muito o que fazer, mano. Talvez você tomaria até do outro cara de baixo aqui. É. Bora, rapaziada, deixa o likezão, hein? Humilde. Compartilhe. Pô, da hora, né, mano? A galera tá curtindo o rolê, tipo... Recebeu uns comentários, tipo, daquele ali, da Camila. Não entendo nada desse jogo aí, mas é satisfatório ver você jogando. Pô, da hora. É bom, pô. Nossa, pra caralho. Você dá um up a mais, tá ligado? É diversão, né, cara? Muita gente cola porque gosta do rolê, tá ligado? Gosta de ver eu jogar, então. E aí, Fernando? Não sente dores de cabeça, jogar por hora? Só de imaginar, já tá me dando por cabeça. Não, pô, tipo... Graças a Deus, não. Bom, só se, na verdade, depende muito, entendeu? Se ficar sem comer, essas paradas, né? Pra motivar, humilde. É muito humilde. Se tiver medo de cabeça, cara, eu ia usar óculos, depois acabou. E aí, Alica Silva? E aí, Alica Silva? O Gabriel tá usando óculos, não sei se tem muito talento. Se perguntar pra eles, tem muito talento, mano. No dele, eu é mais fácil. Deve ter um pouco de lento. Ele tava reclamando uns tempos que ele... Mas tem gente que usa só pra descanso também, né? É isso. Aí é o computador, né? A gente, na verdade, que lida há bastante tempo, o certo era usar mesmo, pra ligar. Mas... Nossa, sem arma, né? Sem arma. Foi ponto aqui, acho que não tem ninguém. Vem comigo, tá sem arma. Tem uma 4x quadrota aqui, tá? Eu já tenho, é. Vem comigo, eu tô comando. Não, tô sem. Aqui tem uma MG... Ele berriu 30 balas. Eu tenho uma 3x aqui. Berriu 30 balas, Arthur. Não tem bala... Bala de 7 não chegou. E aí ele fez silva. Salvado, só de boa. Olha o 6x aí. Cara, eu tenho... Eu tive colete, mano. Tá. O cara é enxergar o fô. Colete ou não, fio? Eu já tenho colete, já tô... Eu tô procurando uma... Uma negócio. Achei uma caça, o que é? Tem muita bala? 7? Tô com 30 balas. Tem cara aqui próximo. Tá, tá. Puta merda. Na porra. Calma. Calma. Eita, vou recuar. Relaxa. Vamos tocar tudo. É perigoso nem tomar a costa, mano. Aí não... Aí não tá favorável pra nós trocar. E aí, Vera Luz? Volta que aí os cara vão... É, eles vão franqueando os caras, tá ligado? Olha o 6x aí, o... Eu já tenho. Safadão. Pegou? Eu já tenho. Eu só preciso da... Não colete, cara. Tá aqui. Durinho. Acho que tá atacando eles, mano. É outro cara. Pode ser, pode ser. Não é não, não é não. Já nos deu. Já vi todos eles. Tá vendo esse cara no spray, mano. Na moral. Esse é parceiro, esse é parceiro. Onde é que tá o outro? Lá dentro. Nossa, o C.H.E. O cara tem fábrica do H.E.? Onde é que vem esse H.E., mano? Caralho. Agora eles vão franquear o outro lado, ó. Os caras não querem fightar, não. Não querem. Nossa, o C.H.E. Nossa, o C.H.E. Tira o chapéu e a bota. Te bota o gostosinho. Preguiça pra ter os caras jogados. É. Tem nessa trocação aqui, galera. Cara, vamos trocar com esse cara. É os mesmos, cara. Tem que passar aqui. Pô, garoto. Fala da minha VSS aqui, rapaziada. Pode falar. Agora os outros caras vão querer jogar de lá, tá? Não, era ele. Eu vi esse aqui, ó. Esse aqui que eu derrubei, eu vi ele naquela hora lá. Não, daquela hora lá. Aham. Caralho, Deus. Deixa o like dando aí, rapaziada. Mude. Faz a boa pro janzado. Será que tem mais gente? Bom, agora você pegou. Pesado. Eu até peguei. Pegou pesado. Muita bala de 7. Peguei. Aqui também tem, ônibus. Valeu. Não, tá... Tá de bom. Ó, tem... Precisando de coisa aqui. Tem mais coisa que o... O Vani. Nos loot aqui, sei lá. Que que tá precisando de punição, sei lá. Tudo que couber na minha mochila. Tem bunda M4 que a... É, os caras lá, pô. Esses caras aqui, acho que eu... Ah, esses caras tá brincando que esses caras fez isso, mano. É, os caras da primeira fight, mano. Os pais, se... Você tem certeza que era esses? Eu tenho certeza que esse cara aqui foi o que passou pela hora que eu dei a calma, mano. Ah, mas eu matei por último. Pode ser, né? Eu sei lá pela roupa dele. O cara que morreu, eu não faço o que der. O cara que morreu, eu não faço o que der. O cara que morreu, eu não faço o que der. Beleza, mano. E aí, José Edson? Fechou, né, mano? Tudo bom? Uma perguntinha, nada a ver com a live. Você tem quantos anos? Eu tenho 20 e poucos. 20 e poucos. Vai me dar um presente. Vou falar. Tá me enganzada. Tá me enganzada, caralho. Tô brabo, do Pubgérix. E aí, Jorge Trindade? Bom, meu querido. 20 e... 20 e 7. Vou pegar uma berizona de novo, tá, galera? Não é um bom roqueiro, então. Quem? Chegou nos 27 e não morreu. Não é? Não é o quê? Um bom roqueiro. Brabo. Que isso? Meu Deus, eu sou mais velho que o Jean. Como assim, José Edson? Quantos anos tem, pô? Você achou que você era mais novinha do que eu? Com essa carinha, hein? Brincadeira. Vamos aí. Caralho, cara. Que o cara me deu. Ah, sim, então eu não sou mais velho. Porra. Nossa, jurava que tinha mais de 30. Caralho, aí... Aí começou, né? Aí acabou, olha, comigo. Porra, aí é foda, mané. Acabou. Valeu, rapaziada. Que acabou. A lataria do garoto tá começada. Vou fechar a live aqui já. Vou parar no meio da play que já agora... Pegaram... Pesadíssimo comigo. Acabaram na cara dele. Não, me acabaram comigo aqui. E acabou. E acabou. Se eu falar pra você, se eu falar de brincadeira agora, tu acha que eu tenho quantos anos? 20 e poucos? Cara, eu vou andar com a 3x pra espreito. É, tinha lá. Tinha lá. Eu peguei uma tinha mais lá. Tinha muito loot ali, na verdade. Loot de fora. Vou falar pra você, mano, que ninguém acredita quando eu tô com a barbinha assim, gostosinha, né? Dá pra dizer que eu tenho a idade que eu tenho, mas se eu tirar a barba, mané, ó, se liga. Eu tô com a barbinha assim, se bem que nem fui no barbeiro nessa semana, fui semana passada, e o cabelo também. Não fui, né? Porque eu não ia sair esse final de semana, daí não quis gastar dinheiro. Porque eu vou todo final de semana, na sexta, na quinta, eu vou no barbeiro fazer o pé do cabelo e a barba, tá ligado? Daí o que acontece? Se eu tirar a barba, ou tiver que a barba ir aparada, ninguém acredita que eu tenho essa idade, entendeu? Por isso que eu, se eu falar pra vocês que tenho... Bom, pelo menos é o que falam, né? Não, tô sendo... Eu sou sincero, porra. É só... É só a verdade. Então... Tá ligado, né? Mas, o que que acontece? É isso, tipo... Meu irmão, meu irmão, eu tenho 27, meu irmão tem 24, eu acho. Se não me engano, eu sou... É, eu sou... Ele tem 23, 24. E falam que ele é mais velho que eu, porque ele tem aparência, entendeu? Tipo, eu não... Eu não tenho aparência mesmo de... E faz tempo que eu... Né? Sei lá. Eu tenho aparência de mais jovem, ainda bem, né? Porque, sei lá. Tem gente que aparenta, meu irmão aparenta bem mais velho. Tipo, ele tem 20 e poucos pra dizer que ele tem uns 30 e poucos. Cadê o carro? Não tem? Tenta adivinhar. 20... 20 menegas. É lá, porra. Eu sou ruim com... Um parpito, daí, principalmente pra mulher. Você fala que a mulher tem... Vai, dirige. Fala que a mulher tem... Tem um... Uma idade e ela se atenta, tipo, tá ligado? Manhã não gosta de você falar, geralmente peso. Vai. Aí, o que que acontece? O... 26? Caralho. Vai, vem. Quantos anos você tem, Camila? Fala pra mim. A outra que me chamou de velho ali, falou que... E aí, José Edson? Você tem 27, 27? Mas como é que é bugado? Nós estamos passando o olho no furacão, mano. E não tá dando pra ver nada, né? Tá normal. 27? Tá normal, cara. É que ele pega nas bordas, pô. E tombou até o carro, hein? É o carro de que estava, ele? Pode crer, mano. Eu tinha passado de lá. Eu vou procurar essa. Meu negócio na tua mão, brinques. Não, eu tô brincando, pô. Fala tu quantos anos você tem. E eu pedi pra você me mandar o teu negócio e não quis mandar, né? OnlyFans? É. Pedi pra ela mandar o... Na verdade, eu pedi pra ela mandar o negócio... Um oi pra mim no Insta lá. Porque eu queria falar um negócio que ela não mandou, cara. Ficou com medo, certo? Fala aí, Camila. O que aconteceu que você não mandou? Você foi limbrado. Aham. Tem ouvinte. Marca um lugar na safe. Que bom pra nós parar aí. Limonates é lá. Ih, já puxou, já, pô. Vamos... Ah, vamos dar crash aqui no amarelo? Nós pegamos o Castor ali. Pode ir direto, Castor, por alguma coisa? Vai direto, Castor. Vai na ponta aqui, ó. Nossa, eu marquei retinho a ponta. Não vai ter ninguém, não. Tá bom. Bota atrás. Bota, bota. Tá, tá ouvindo. Crash aqui. Quer pegar ela? Pode ser. Vamos fightar com esse cara aí. Vai encostar lá, pô. Bater nos caras lá. Eu não sei onde é que ele parou. Vou copar o vídeo no amarelo. Não, não. Mandaram a foto de um boizinho ali. O que você queria falar com esse, Tata? Quer me chamar negado? Aham. Com certeza. É isso. E galera, ó. Caraca, velho. Tá bem que eu visei pra vocês, senão vocês iam tomar também. Poxa, velho. Só tem as smokes. Nossa, o que acabou? E não, smoke. E não, smoke. Nossa senhora. E acabou, tá? Vai ter que jogar pra gente. Pô, Camilo, você não tem Instagram? Não pode passar? Alguma coisa do tipo? Fala tudo. Tá pra mim. Não vai vir. Tem smoke, tu? Mano, quer descer, tem. Quer descer pro... O que é? O cara já tá... Puxaram o ponte, hein. Aí, ó. Aí, sacanagem. Aí, cara, é muito caro. Viu o que ele vai ter no castelo, mano? Nossa, mano. Os caras ficam sendo deixados por mil, maluco, né? Não vai ter ninguém lá, não vai ter ninguém. Tomar, não vai dar a goiaba. Por isso que eu falei que ele vai bater, né? É isso, cara, mano. É, era melhor ter batido lá mesmo, cara. Uhum. Não vou mandar aqui. Não, pô. Falei pra você mandar lá no meu, lá, pô. É simples. Vai jogar até que horas? Mano, não sei, cara. Tô com quase três horas de live. Até a hora que me dá um sono. Até agosto, falou por ele. Até agosto, agosto de Deus. É, pô. Mas é. Então, até a hora que me dá um sono, tá ligado? Fale com ele no direct, ó. Quer me falar o quê? Ela é curiosa e não quer mandar, caralho. Deixa. Deixa quieto. Foi isso que eu não posso falar aqui. Coisa particular, pô. Ai, 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 ai. Se falar é F, né, meu patrinho? É, não pode, posso falar aqui, não. Não pode. Ai, ó, tá fixado no Instagram, se quiser mandar lá. Se quiser mandar, tá bom. Se não quiser mandar, tá bom também. E, né, né. Ai, ai, ai. Não, não tem, não. Nya. Slides aí, rapaziada. Compartilhe. Humilde. Pô, kit aí, mano. Esse mapa, por favor. Vamos ver esse cara. Eu queria jogar um Sunrock, né, real. Nossa, Sunrockzinho tá raro, hein. Tá mesmo, cara, só... Coindeiro, sim. Tá mesmo. Que bom o cachorro, os caras que gostam desse mapa. Mano, eu gosto de mapa pequeno, eu gosto de fight, eu gosto de trocar tiro, tá ligado? Eu gosto de trocar tiro. Gosto de cair, tipo, tá ligado? É, coisa de maluco. Você fala que gosta de mapa pequeno e de ação. Você gosta de caraquinho, velho? Gosto. Gosto de... De paramo. Sunrock. Sunrock é o melhor mapa que eu gosto, na verdade. O Sunrock é o mapa que eu mais gosto, mas eu gosto de mapa pequeno. Qualquer mapa... Eu gosto mais de mapa pequeno porque, tipo, igual eu falei. Eu acho que é um caraquinho, velho. Eu acho que é um caraquinho muito ruim. É, vocês falaram, vem mais maluco. Eu gosto. Eu gosto. Agora nós vamos melhorzinho aqui, mano. Negócio. Ó, rapaziada, geralmente eu caio na piscina e entro na portinha... Nessa portinha, tá ligado? Às vezes, raramente eu caio na varanda, entendeu? Eu caio na piscina, nesse caso, e entro pra direita aqui, tá ligado? Olhando... Olhando a... Eu só chiftei mal na outra, mano. Eu tinha condição... Não, às vezes eu caio na varanda também, tá ligado? Mas só que eu caio ali. Posso jogar aí? Ficar na piscininha, né? Eu comi a conta de secundária. Nscord lá, pô. Na próxima eu te chamo lá. Mas eu gosto de cair na piscina, hein? Nscord lá, na próxima eu te chamo. Se bem que já é quase meia-noite, mano. Nem vou muito além, tá ligado? Então nem vale a pena entrar. Como é que é? Desculpa, não... Entendi. O que é que você falou? Não entendi, ou... Foi? O Vander falou? Quem que falou? Não entendi. Eu caí na piscina lá, ué. Eu falei... Já tá quase no ponto. Tá sem camisa. Quase sem camisa já. Caralho. Caralho, mano. Mas... Mas vamos marcar, hein, mano? É, tio. E eu te chamo pra jogar amanhã. Eu vou jogar de manhã. Amanhã eu vou jogar de manhã. Talvez depois do almoço, tá ligado? À noite eu vou sair daí. Se tiver por aí, eu te... Eu te chamo pra não ir brincar. Vamos play. Beleza. Vai ter uns camaradas ali que eu acho que ele tá com um tijolo. Uns concretos não pegam. Ô, Vander, você é botafé que eu ia te chamar pra jogar? Eu ia te chamar pra jogar na hora que você colou ali. É mesmo? Aham. E daí eu falei... Antes de você mandar uma mensagem pra você, eu vou chamar esse maluco pra jogar. Eu tô devendo umas play pra ele. Mano, eu não queria cair aqui, velho. Já caí nessa pôr cega, mano. Caralho. Acabou aqui. Ô, calma. Vamos runir, rapaziada. Vamos com calma. Tá. Tudo e dois também, se eu pegar um coleto aqui, eu vou na frente. Então vai na frente. Onde é que ele tá? Tomou o brabo. Relaxa, cara. Relaxa. É cheio de cara aqui, mano. Vamos. Nossa, cara. Era dois caras, mané. Não, cara. O cara me atirou por baixo da mesa, mané. Ali, ali, ali... Ali, ali... Ali, ali... Ali é, ali era dois maluco, cara. Ali dentro? Hum, esses dois... Cara, o cara me acertou por baixo da mesa, pro meio da mesa. Ele tava sem coleto, cara. Que bosta. Aí eu fiquei... Aqui, aí... É bom quando você... Aí eu fiquei mole, cara. Só que tomei nó que tu tava sem coleto, mano. Também tava. Tinha no peito. Na caio igual. É foda. O cara me acertou pro meio daquela mesa ali Não tinha info dele ali Que ele tava Que tinha um fora ali Tava durinho Safado De gramado De gramado Pô, se você quiser entrar Cole o Discord, pô Igual eu falei Mas só que eu não vou jogar muito, né, cara Muito mais Entro Entro o Discord lá Discord Não assisti não, tô Acho que é no EBU que tem, né É Tá por aí, mano? Se quiser colar o Discord É, eu gosto de assistir Eu gosto de assistir Tá ligado? Mesmo eu fico Direto, né? É, eu fico meio É, eu fico meio Tipo um É, um Diz que é muito boa Acabou? Boa, boa Aí tipo, o problema é que é uma por domingo Aí tipo, você assiste uma, acabou Cara, é só do outro E é foda, cara É, é grave É, é grave É uma agonia, cara É muito tenso Ai, cara É, foda É grave Acho que é uma outra série boa Minha esposa tá doido pra me assistir o tal do Vandinha lá, cara Mas... Hum, não sei Eu pensei no começo Diz que é muito boa Quantos anos cês tem? Eu tô com 33 Isso Não sei se você não vai curtir, não Ah, qual? Qual série que cê passa? É um drama muito adolescente, mano Tá ligado? Qual? Ah, tem algumas descontrações Não, fala aí, pô Vê se eu já assisti alguma Cara, eu sou mais tipo... Sei lá, mano Gosto de vários tipos de... É, Game of Thrones Não, Game of Thrones Eu assisti já Breaking Bad Ah, assisti já Eu assisti ainda, cê acredita? Mano, eu gosto de série de heróis Essas paradas, tá ligado? Também Só que ela é grandinha, né? Arqueiro A ilha de ferro, cara? Não É brasileiro, é sincero Eu não consigo ver um por semana Prefiro esperar sair uma temporada Pelo menos caso Poxa, era a melhor coisa, cara Esperar se sair a temporada Ah, eu é porque eu não consigo É, é que eu vejo lá E eu gosto É, a gente já assiste um capítulo Tipo daí Caralho, mano Chega logo domingo Porra Eu joguei o game Aí, tipo, eu curti muito, tá ligado? Aham Ih, tá, foi mal, mano Cai na minha casa É bom, é bom o game Nossa, o game é outra coisa Mano, a Mari tava jogando esses dias Mas eu não consegui acompanhar live Que eu tava no trampo Mas se eu não me engano Ela, ela tava jogando esses dias O game é muito bom, rapaz É, é doido Tila dois, pra ele ter um aqui, né? Caiu o cara embaixo? Nas casas? Reparem Ah, eu vim pra cá Eu caindo, eu não vi Hum Poderia agora Eu caí primeiro Eu nem reparei, mano Então Mentei, eu não Eu não passo Muitas marcação Do ônibus maluco Foi? Não, tinha Mochila Agora tem Agora tem Coleteu um Mochila dois E K2 em cima Embaixo tem Mochila E coleteu um E aqui tem K2 E o pau Tô quebrando Lá em escola K2 Mano, eu caio Eu caio em escola E quando tô jogando Ficou vibe Com os moleques Eles gostam de cair ali Mas eu não curto muito, tá ligado? Tipo, eu fico meio perdido ali Dá uma trocação boa, tá ligado? Mas sai boneco num quarto Entra boneco no outro Cara, é muito Muita doideira, tá ligado? Olha o castor Mas é, é uma trocação boa ali Mas eu Eu caio raramente ali Quando eu tô jogando Assim que eu Tô dando as call E quando eu vou jogar Com os moleques Eles gostam de nisso Não é que caí Mochila Uma vez ali Outra vez No minha É, o castor tá aí Tem cara aí? Calma aí Vou colar, vou colar Do outro lado da rua Não Não, pra cá Vem, mas não é no azul Tá Isso cara Quem tá atirando em mim Eu não acho Limonate Mano, os caras tão Rebentando Os caras tão Rebentando Lá Tô vindo aqui Close comigo É por fora Aqui em algum lugar Tá Talvez pro outro lado E aí, Milton Silva Bom Embaixo Ah, eu vi Em cima Não deu pra ver Ai, tomou o capo A gente tem que esperar De ser um pouquinho mais Meu amarelo Eu vou recorrer Pra dentro Vamos comer esse cara aqui Espera Tá em cima Ele tomou tiro Tem que sair Eu acho que é É, eu acho que é Melho Tô curando Tá Tem cara aqui dentro Acho que desse lado aqui Era só esse O aparato Meio tiro O cara pegou O cara pegou Lá de fora Lá de fora Lá de fora do muro Relaxa Posso passar pra vocês Vícão Beleza Beleza Esses caras não se mexem Ah Pode ficar aqui Eu errei Eu errei Olha quem tá aqui Eu sei, galera Outro cara aqui, mano Ah, mano Arrebentei esse cara O cara ficou duro Ali Demorou muito pra resolver Com os caras Delígues dentro Pô, os caras não se mexiam Também, cara Os caras ficavam parados Matinho, na hora que vocês falaram Eu falei assim Gente, tem um barulho Tipo, na hora que você deu o tiro lá O cara vacilou E fez barulho na casa Que eu tava embaixo Sabe? E o cara tava durinho Dentro da casa Eu falei Caraca, o que essa porra Tá fazendo aqui, velho Uma dessas aí Esses dias eu quase enfartei, mano Sério Você tem que ver Quando você tá correndo o mapa todo Tipo assim Você cai Aí tem aquele skipinho Não tem? Você vai entrar dentro do skipinho O cara tava duro lá dentro É, mano Aconteceu Foi tipo isso aí comigo, mano Foi tiro e queda Mano, eu tomei um susto tão grande Que eu só travei assim Fiquei sem reação Ali, meu amigo Dá pra tiltar E tiltar com força, filho Nossa, assim Não sei nem como Com a moral Yeah, chigão É, o rei tá com O rei tá com Com o castor Com o azar, Mike Ah, tá com os meninos lá Deve tá Eles eram bem, cara Yeah, chigão Já volto Tchigão Tchigão Sim eu já castrei a zamai que mais um e foi boa pra ele nossa eu dei muito dano cara que maluco pois é pois é louco pois é maluco e no azul ou no amarelo flagzão aí galera humilde humildemente eu gosto mais paulo às vezes eu caio naqueles galpão do jornal amigos e hoje nós o lembra que os caras quase ganhamos aquela play né mano foi foi bateu tem que eu rei aqui os primeiros é saí daqui com fizemos a limpa aqui primeira play né primeira play né que eu falei tem que aquecer mano caiu mole aqui o rei e o thug aqui no meio aqui ai mano eu tava com o vibe fechado mano queria ver se eles tinham falado comigo e acabou pra mim tá peguei o meu m16 só de novo aqui é um cara aqui tô puxando pra ele tô puxando o cara aqui tá eu tô com o cara de boa mano tô sem bala tô com o 116 só tá vou voltar pra vocês aqui eu peguei o cara aqui ó vamos ajudar ele lá ai boa relaxa relaxa a nossa senhora e acabou cadê tu tá caído eu não vi que o cara abriu do outro lado nem tá nem tá Luciano eu nem vi na verdade tá vem vem para mim vando eu peguei dois kits para tu aqui no chão lá eu tenho isso eu tenho um litido cara a nossa mãe eu macetei esse cara lá mas você tem gostosinho os caras estavam vindo do outro lado eu falo a minha M16 rapaziada que o skin já tá com quatro que eu tô com quatro kills já fala dela pode ver vertical aqui quatro que o tá lá para vocês a M16 com o skin não eu faço ele né agora peguei a M4 né mano uma caipora dessa vou trepar que eu gosto de porção vamos pegar esses caras na direita já que estão fightando hein ó ó tem um cara um por fora aí mano eu tô indo por cima tá eu tô vou agressivar esse cara você vai pegar o que tá dando tiro por fora você vai pegar o outro não vou pegar aqui o qual aqui na verdade só que tem eu tô falando aqui tem um na direita só de cá ó ó passando lá passou um ali tomou tiro e vai entrar na casa e E aí perdi o time mano era para não ter nocado esse cara tá gostou da skinzinha Isa a mano eu queria M4 né mas eu acredito nessa se trem aqui agora tem que usar e é não é feio tá ligado mas é um MDC né mano aí me eu fico meio morto ó os cara lá e aí e aí e aí e eu vou muito tiro 2 pelo menos lá tá ó tem um aqui no amarelo e 2 lá e aquela outra vez nessa cuidado é pelo menos acho que é pelo menos dois eu acho também tá e tem esses outros cara que vocês falaram mano Que eu não sei se vão chegar a costa, nossa É, no azul e no amarelo, Wander Tá ligado? Não, sim, eu tô falando que tem cara no azul e no amarelo Mano, se pá, nós come os caras do azul Ó, ele meio viu Passou aqui, tá roubado Tô recolhendo, tá? Vamos comer esse cara aqui Nossa, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Tem um aqui Nossa, eu sou muito bom Brincadeira, rapaziada, sou humilde Tô puxando Caralho, velho Aqui, pô Ah, nem fodendo Não, relaxa Ah, cara, eu não sabia desse cara Nossa Tá vindo aqui Tá do lado de lá do muro, tá? Cara já levantou, será que é um bocadinho? Levantou Ai Acaba Caraca, velho Pule, pule Meu Deus Pega aqui, cheito, de granada Faz uma boa Relaxa, pô Tengo like Ô Mano Direito, direito, direito Fude, fude, fude Fude, fude, fude Fude, fude, fude Vem cá, pô Já passou full, pô Lá no portão Ah, o cara fez a maldade comigo, cara Esperou pular Tinha um cara embaixo E o time, velho E o time de você falando Nossa Não, foi o time que foi mais engraçado, né, cara Que eu rasguei o maluco lá Aí, como é que é que você falou? Eu sou muito bom, brincadeira Eu sou humilde Pulei de cima e também gosto Ah, esse cara não vai fazer isso não, mano Ele não vai fazer isso não É bait, eu acho, mano Não, mano É bait Não, mano, não é possível que esse cara fez isso, mano Mas é três cara, pô O cara levantou Não tem base Ai, cara, que bad Não, foi engraçado É que eu não tinha info, tá ligado? Tinha um cara duro embaixo De ali, onde eu tava O cara tava Vai, foi bom É, fui na ar Vai, foi bom É, fui na ar Foi, 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 foi Foi, 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 foi O que é isso? Não parou não 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 Parou não Caralho do dragão brasileiro tem uma A SKS Quem gosta Quem gosta Tem a M24 aqui fora Eu peguei mano, tem um amigo meu que gosta de jogar com o DSK-S Nossa, tá dando uma vagada Será que caiu o cara pra cá de novo? Acho que pra cá não caiu né? Eu caí... Eu acho que não Me lasquei literalmente E a quarta me dei de tomar de outra empresa Te lascou gostosinho? Gostosinho Ô Isadora, vou tentar arrumar o bagulho lá pra colocar em você, tá? Digo pra pôr... Ah, tem que entender Entendeu, tem mini com bala aqui, bala amarela Poder 24 e baixar uma M4 ou sei lá Digo pra pôr uma M4 Digo pra pôr uma M4 Meu lascar gostosinho é outra coisa... Ai! Ai 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 Caraca galera, tem um colete 3 aqui ó Eu já tenho já Deve ter bastante então É É quando eu tenho um ou dois assim geralmente, tá ligado? Respawn no modo Tô presto em você colocar com força, que isso? Como é isso? Um ai 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 Que que cê acha que eu ponho em live mais 18 ali meu patrão? Que Que Tá ligado? É o rolê Passou do horário meu irmão É o É o Madeirada E aí? Madeirada E aí Rayane, tudo bom? É, pegar a caixa d'água mano E meio por... E meio rabiscando meio por fora Eu só quero achar não Eu vou pegar a M4 Você quer o que? Vou pegar a M4 que dropou lá Vou pegar Tem x aqui galera, ó Fala tu Rayane ou não é? Eu quero, eu quero Pô, eu tinha marcado o CX no começo do game, gente Ah, eu não tava ligado, foi mal Você chegou a falar? Vem lá Cheguei, falei pô Tá dentro do container, tá? Essa de... Essa de Brinks Essa de Brinks também, Isadora? Tá ligado? Eu gosto dessa resenha, tá ligado? Massa Tem um povo pra... Pra trocar ideia, pra resenhar Da hora Vou pegar um kitzinho aqui em cima E aí Rayane? Salvada, tudo bom? Fala comigo Aonde que é? Pode deixar marcado dia 6 e eu vou pegar Vou pegar a M4 Já peguei pra ti Mute Não, vou pegar agora Pega Pega Ele toca... Ele toca a CX pra mim lá, pô Vai Pega 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 eu vou dropar aqui ó valeu perdeu a estamos falando de colocar com força negócio falei que ia colocar ela falou só era bom se fosse com força as paradas do tipo nada demais tá nada muito é só nada muito explícito foi o normal que rola de sempre na verdade é é é é a resenha de sempre que rola aí oi a gente oi a gente passou embaixo também em cima da casa direito vamos embora gurizada que isso meu amigo rapaziada tem um cara fora de amarelo peguei rapaziada o que está acontecendo que eu vou parar de jogar esse joguinho eu vou parar de jogar esse joguinho esse aqui vocês vão ver no reels a galera do reels vai à loucura você não viu meu patrão você vai ver no reels não, você não viu porque ele estava no ar essa você vai ver no reels no outro prédio eles estão no nosso aqui? não, no nosso eu matei o cara caralho gente calma ai tem como os caras pular aqui aqui ó aqui ó o caramba velho esse cara estava é ele está ele está ele está dando a cara não tem pixel para atirar cuidado cuidado calma se ele não ficar sim sim é é eu estou tentando ver eu estou tentando ver o cara dali tá ligado do azul ai ai olha o que tal da 2 está no mesmo prédio nosso do lado? Não, do lado. Hum... Titãozinho. Titãozinho, deixa eu ver. É em cima, galera. Em cima aqui, ó. Em cima. Último andar. Quem tá em cima aí de tudo? Eu consigo pegar. Tá no último andar mesmo. Em cima de tudo. Caraca, como que esse cara não caiu? Tem o balanete também? Tem. No azul? Não. Tá em terraço. Cuidado. Ah, no laranja? Calma aí. É. Problema, se eu sair pra comer, o cara toma na direita. Cuidado. Cuidado, hein, mano. Cuidado. Onde cês tão? Em cima? Em cima. Eu tô no penúltimo, ele tá no último. Aqui só dá se você puder tomar. Aqui tá de boa, moleque. Calma aí. Vai puxar, relaxa. Tô tomando os outros agora. Se lascaram, vou subir e... Vou subir e salvar ele. Fica marcando a escada, deita. E por que que eu smoke? Que que... Aí tá bom. Eu tenho os outros. A boca correu quando eu abri a mira, né? Tá dando pra relar aí? Tá, tô relando, relar. Beleza. Vou pegar essa smoke. Tô zero, tá? Você tem só essa. Vem pra trás. Fiz mais uma? Cuidado, calma. O cara... Que isso? Ah, o cara acertou até em mim, cara. Nossa, mano. Você tomou do outro, velho. Cadê o hospital? Por causa do colete que tá quebrado. É. Tem cara embaixo do nosso. Relaxa. Relaxa. Nossa, cara. Banguei, banguei. Só que eu caí. Ah, tem outro, tem outro. Ah, mano. Ah, meu pai do céu. Você tá falando? É, mandou fazer a fila cada um de cada vez. Nossa, que time, cara. Na hora que eu peguei a bangue na mão, o cara abriu. E o cara entrou na porta, tá ligado? Engraçado que entrou foi dois de uma vez, não foi? Eu só vi passar um, já tinha um outro lá dentro. Nossa. Bad. Tá bom, tá bom. Ah, esse lugar ali não dá pra esperar muita coisa também, tá ligado? O lugar ali é bad, porra. Não. Ai, ai. Passa a roça em mim. Tira o chapéu e a bota e te bota o gostoso. Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso, gente. É? Mano, eu tenho que... negociar. TBS de satanás, cara. Deixa eu passar, na verdade. Ele abriu bem no time que eu peguei a bangue, tá ligado? Nessa voz pra ser cantor. Nem tô cantando, porra. Só um verso. É, como é que é mesmo aquela outra musiquinha? Você vai gostar da outra? Sempre esqueço, cara. Eu não sei. É... Eu não sei, mano. Mas tu vai negociar? Foi o que eu ouvi mesmo, produção. Negociar um negócio. Gosto daquela carinha de neném, tá? Carinha de bebê. E o problema é que o Janzeira é cantor, tá? É cantor e é cantor mesmo. Como é que é aquela outra que eu gosto, cara? É... Ah, agora eu esqueci. Que gênero? Eu escuto muito piseiro, cara. Muito piseiro. Na verdade eu escuto bastante sertanejo, né? Eu sou bem eclético, mas eu escuto bastante piseiro. Gosto do... É, Zaque, ultimamente você tá cantando só o Roça Roça, né? É, Roça Roça. Tem aquela outra também. Como é que é? Ai, caramba. É... Pé de pá botar que eu boto. É, galerinha. O negócio aqui é sinistrão, hein? É tudo nosso e nada deles, hein? Ó, os caras aqui estão em cima da arma, tá? Aqui acabou. Peguei mais KS, ele tá aí foda. Tá armado. Boa, linda. Ô, nossa, no timing, cara. Tem um mais. Seguimos mais. Tá armado. Muitos tiros já? Lumi! Caraca, velho. Aqui ó, pega aqui Aqui Ai, tô meio costa, mano De outro cara lá atrás Ele vai transar? Não, não sei onde ele tá Tá aqui de mim Relaxa Não, ele já tem gulag Alguém tem kit? Não, eu não Drop kit Ah cara, se fodeu com o rolê Tinha gulag, agora os caras vão finalizar Ah, também Levantou também Esse que eu tinha nocado Faz um rolê aí Tá bem em cima Boa Nossa Eu pedi pro cara dropar o kit e ele não dropou, mano Eu dropei, pô Não, eu tava falando do ele Ah, tá o outro A voz bonita desse cara que tá jogando aí Ai cara Muito bom Muito bom Ai cara, que bad Gente cara Eu fui mirar no cara que no copiazão ali tomei costa, mano Então, aí quando você caiu eu fui puxar e tomei da esquerda O cara jogou uma panze de primeira Locutor Nossa, o cara é muito sem verdade Locutor Vai ser lá Gostar da voz de alguém aí, mas eu não vou nem comentar nada Vai ser do, do Como é que eles chamam? Do nosso brother e isso? Ou do Gomes aí, ó Ai cara Ô Pede pra botar que eu boto? É Ah, pois bota A outra meteu aí, foda Mãe Dá uma musiquinha no mesmo Ah, mano Eu não vou jogar esse mapa de novo Puta merda Cara Ô, não Eu tava falando de hoje, Vander Nós não jogamos um Sunrock, né, cara Três horas e meia da live Cara, não jogamos Verdade, hein Verdade Chegamos em vários endgames Ganhamos uma play Naquela play lá A outra ficamos em terceiro Ficou uma play muito boa também Nossa Aquelas play no final, né Dizendo de game foi tudo boa Poxa Aquela primeira também Que você deu boas, cara Foi muito boa Nossa, aquela Aquela eu quero ver a reação Depois eu tava mutado Oxe, mano Eles devem ter me xingado, né Xingado não, né Trocado de ideia, na verdade Mas o... O Anderson sim Ele tava lá, não tava? Com os caras? Hum, não Não Não, era dupla Então Tava quem? Não, naquela hora Tava o... Lá da primeira play Isso que tava o thugzinho lá Não, tava o thug e o rei Era duro É isso mesmo É isso mesmo Eu sei que a musiquinha... Não, tô falando Pode ser mais que uma música também, né Pode ser um... Pede pra botar que eu boto Cara, é que eu fico com essas musiquinha Não que eu seja tiktoker Mas essas músicas tiktok É tudo chiclete Você pode reparar se você... Às vezes você não gosta da música, mano Mas você começa a ouvir sem querer Alguém ouvindo, ouvindo, ouvindo E daí você começa a falar E daí, tá ligado? Eu ia pensar justamente pra isso, mano Os caras pegam o melhor trecho Aí já vira numa... Tá ligado? E você vai jogar com teus amigos Teus amigos... E aquela do meme do gadinho lá Que o cara fez a cantar a música Ali não consegue cantar direito, velho Virou febre agora aí Tô ligado, mano Pode ser o quê? Pode ser o quê? Pode ser... Pode ser lá, mano Pode ser uma música Um negocinho pra negoçar Um... Trenzinho Negocinho pra negoçar Negoçar um negócio Puta merda, cara Power Guido Ele tá querendo brincar de trenzinho, hein? Fala com ele Trenzinho é foda, calma aí Fala com ele Ai, ai Tranquilo, rapaz Tranquilinho Tranquilo no mamilo Cara, a Camila fica só ali, tá ligado, mano? Ela fica só tensionando ali Pra ver se vão falar dela Ou vão falar mal, tá ligado? Daí de repente ela mete um Ele fica tímido Eu sou tímido, pô Maluco Vocês vão precisar acerto? Vão precisar... Não brinca muito com ele não Que ele fica... Ele fica vermelho mesmo, hein? Parecendo que tava na praia Ô, eu tô queimado, meu patrão? Eu tomei sol hoje, ó Meus braços aqui, ó Tem uma altura aqui, ó Uma altura branca Outra altura escura Parece que eu sou caminhoneiro, tá ligado? Né? Oi, eu tava de chapéu Em demanda longa hoje, cara Mas tava mais de 30 graus Eu tomei sol a tarde inteira, cara Vamos fazer uma instalação Uma instalação lá, cara Você faz o que? A instalação na rua aí? Ah, não Eu instalo internet, né, cara Rural, tá ligado? Daí, tipo, hoje era num sítio É, num sítio de um cara lá Daí, pra apanhar duas antenas num poste E ir na casa dele Só que ele não deu certo no rolê Eu tomei sol a tarde inteira lá Não conseguimos... Não, não suba não, pô Só da parte mais do... Da configuração e... Às vezes... Às vezes eu faço, tá ligado? Uhum Da parte das assistências, cara Às vezes eu... Às vezes eu subo no... Tô sem arma Cara aí fora Cara aí fora É Nossa, quase, quase Quase que você me anocou também Uhum Você não anocou o cara por causa de mim, pô Fala? Aham, foi mesmo Você passou na frente É, eu vi que você ia atirar Mas eu esperei que você ia atirar Eu tô só com uma cara Ah Olha esse H aí, rapaziada Nem sei onde esse cara tá Mas eu matei ele, tá? Pronto Não, caiu em cima do negócio Tem arma aí não? Tem Vê se é a doze aqui Arma longa Aqui, ó Pega e arranca aqui Ah, tem mini de novo Não, eu vou ter doze Vou pertinho Pega sem meter, se quiser Agora no começo é bom Tem colete não? Pega, pega Tem colete Deixa eu ver ali Vambora junto Nossa, eu dropei minha cara aqui sem querer Ok Já foi sem Cara vindo, cara vindo Ok Meioca aqui, ó Tem um pé Tem capa já, Vady? Só Que porra é esse cara vai correr, mano? Correu, mano Onde que ele põe? Eu meti o pé Vou pegar ele Mas ele correu dos caras daqui do pão e do outro Deixa ele correr não, mano Pô, Messa e não aguenta Que isso, pô Mas sim Pô, que loucura Mas sim, pô Onde é que ele tá, pô? Tá correndo? Tá correndo negativa Tomou 4 Aí dentro tá só o pozinho da rabiola, mano Lá embaixo, ó Eu vi Agora eu peguei esse cara Sem ver Pegou Ah, não sei porque eu vim Você vim pra ter que proteger Opa, opa Nossa, o que acabou? Nossa senhora O homem é bravo, isso Calma aí, o O safadão tá só ali, meu padrão Quem não conhece, não entra não, hein? Você é a ajuda de um profissional Fala dele Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui o homem deixou grandão, rapaz Vai filmar bala mesmo, tá? Opa, já vi A janelinha aqui, meu brother Embaixo Tomou duas Tá só ali, calma aí Eu tinha marcado que tem mais CLR no... Eu tô longe aqui Eu tô lá embaixo Aqui dentro, ó Já arredou, já arredou Tem três caras Volta, muito Tem três caras, mano É, tem outro... É dois dentro do quartinho Calma Tem dois em pé dentro do quartinho Relaxa, eu tô safe Vou fazer a play Vou chegar, vou chegar Mais um cego no quarto Calma, eu vou fazer... Eu vou fazer molotov Caralho, eu brilhei passando esses caras Caralho, eu brilhei passando esses caras Caralho, eu brilhei passando esses caras Tem kit tu? Tem ligadura só Tem ligadura? Tem ligadura? Não, não, tem não Tem nada Eu vou dropar metade de ligadura Eu tenho só um sonho Pega aí, eu tenho... É o que eu tenho Dropi a metade de ligadura E um pericote Por favor Ó, essa roça em mim Vira o chapéu e a botarite Bota tudo gostosinho Foi todo mundo aí dentro? Depois dessa do carnívor, dessa isso É isso, é esse negócio Ó, eu dropei o A6 aqui ó Eu tô... Eu queria... É, achei O cara me deu só capa, cê acredita? Hummm... Ó, cara também Dropei muita bala verde Eu... Se as mãos quiser Eu vou pegar Tem uma cara no loot No Power Guido Pera aí, rapidão Se eu vou... Será que luchar no... O negocinho ali? Ó, tem Shakepad Tinha SR no loot lá Vê se luchar no... O trenzinho B-Hill aqui com bala também Porra, essa B-Hill me chama Mas tem hora que eu... É tenso Ah, tem hora que eu acerto, cara Mas... Tem hora que eu acerto, cara Mas... Eu já acostumei, cara É... B-Hill eu gosto dela Não, B-Hill é bom pra trocação de perto E... E um pouquinho mais... Tá ligado? Tipo, não de longa assim De longa já... Ah, eu meto a 3x a 6x aqui, mano Igual que cara lá que eu noquei de longe Só que tipo, é igual eu tô te falando Eu tenho que... O mouse acaba rapidinho, sabe? Tipo, eu não consigo dar um spray... Com as balas e tudo, sabe? É... Acaba... O mouse chega no final Esses caras que tem skin O negócio supado Parece que os malucos Parece direto no feed, né, cara? Parece, cara Tipo... Os cara parece muito no feed Engrazei nenhum, cara Tão... Tão quento Eu dou a reddots, tá? Eu dou isso, assim É difícil Vocês vão puxar no celular aqui? Não, puxar... Puxar pecado Pessoal, põe no celular pra carregar ali Sem bater aí, ó Sem problema Poxa... Achei agora a mirinha Isso aqui é o holográfico? Achei agora, achei agora Acabei de achar, ó Mas o cara que o Jean pegou ali Se o Jean não tivesse derrubado ele Me dá um capo Não, tô de 6x Eu preciso... Eu preciso achar... Só a Tátima pra viril, tá? Meio punho Dá uma parada na dúvida dele aqui Só que bota aqui dentro Preciso do meio... De um... Meio punho Quebra-xana Quebra-xana Tem uma quebra-xana aí também? Eu quero Quebra-xana Quebra-xana lá e voltar não é aqui deitado se o chat ver se ele deitar desse jeito aqui é aqui que que é isso tem que ter esquisito eu vou ter que pegar a água já foi dar um mijão me jogo e aí pegaram o carro para nós ir onde é que tem tiros eu só tenho um kit só tem um kit 10 ligaduras e aí e aí deixa eu erguer um pouco teu volume cara me baixinho e não tem que ter cena hein e passar a roça em mim Pede pra botar que eu boto Boto cheio de ódio Ó os caras de negócio É o Martinho É o Martinho O bicho está pegando É o Jalim Rabei É Tô brincando que não temos o carro Eu fui e eu estava Tô muito mais de loot Meu Deus 10 ligaduras, 0 berico Esse cara coitado ali Não tinha nada Coisa de maluco Ó essa roça em mim Ó Linux Tá aí patrocinado pela NaCastela Caralho, você só está acabando comigo hoje Ô Camilo, o que está acontecendo? Você só está acabando comigo hoje Eu piro que o Jean Ele sempre deixa pelo menos um guile pra gente É muito humilde Sou humilde, cara Ô, dá umas balas de 7, por favor Vocês vão ver agora Não é que mora aqui o perigo Tem muita bala de 7 Ela sabe que você é um cara que faz exercício É um cara que aguenta porrada, entendeu? Depois dessa live Essa música vai ficar De minha cabeça Ai, caralho Então, essa aqui também vai ficar na tua cabeça Pede pra botar que eu boto Ó os caras que estão indo lá, mano Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Vai, vai, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis 700 metros Vai, 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 vai Calma, calma Respira Nossa, é muito caro Não, 700 é muito 600 500 E aí, Jeff, jogo Ah, vem esse cara Esses caras só enxergam aí, ué Pô, os caras estão bons, sabe? Os caras estão Ai, muito bom Alguém Alguém tomou uma lá, hein Alguém tomou uma lá, hein Certo é esse cara, velho Nossa, que história Quase Tá passando assim Tirando cabelinho de carrapata Tá passando assim DTD canta outra música Pede pra botar que eu boto Ai Ai É engraçado que o cara dá um tirinho, ó E anda de ladinho, tá ligado? Pô, safado Mano, como é que o cara vai descer? Tem outro balão, será? Ah, dá pra descer por trás, eu acho Ahn Tem não, hein Limonate Tem berico, tem berico, hein Eu tenho Posso tropar um aqui, eu tenho Dá pra um, por favor Pô, que eu to meio de meu peito, cara Ai, mano, não vou matar pra mim Nossa Caraca Caraca Ahn Nossa cara, como assim, mané? Vou gastar tudo e botei bala pra tirar que... A minha cambada sempre vai pagar Não Não vai compensar essa fight aqui, velho Tá ligado? Vambora Tem aqui logo então Vambora, que eu tava com 200 balas Já to com 100 Não Eu não tenho nem bala pra tirar que mg3 Vai Que é que... Ó Agora eles gostando de brincar Vai no outro, tão, mano Isso aqui é maluco chato, mano. Flagzão aí, galera. Compartilhe, mano. Faz a boa pro Janzado aí. Bora. Pega teu boy aqui. Vamos chegar aqui, qualquer coisa? Nesse campaldi? Vamos achar umas coisinhas? Que isso, cara? Meu Deus, cara bom, mano. Pega essa bala, equipe de cima. O que é isso? Eu ia dizer, tem que mudar essa música aí, né? O que você vai cantar agora? Oi? Qual que é a próxima música que você vai cantar agora? Pede pra botar que eu boto. Boto cheio de ódio. Sei lá, pô. Estão pedindo pra ir moldar, mas... Cara, é negozão, hein, patrão. Acertador. Agora acabou. Não tem outra. Caipora me logrando aqui. Vai lá. Os caras são chatos, hein? Quem vai tomar? Poxa, que os caras chatos. O cara é chato, menor. Opa, dele. E o dele, hein? Eu não conheço a música. Então agora tu vai conhecer. Tá, escuta o barulho. Canta, canta dando na castela. Não vou cantar mais. Você me convenceu que eu devo parar de cantar lá. Acho que eles vão descer, tá? Não tá lá ainda. Olha. Ai. Pegou, Jean? Não, quase. Pegou, mano. Ele mexeu na hora. Ai. Ai, vai tomar. Vai tomar, vai tomar. Nossa, tomei tudo mesmo. Meu Deus. Cara, tão chato, hein, mano. Uma trocação. Uma trocação. Tem mais cara lá em cima. Eu não tô vendo o outro. É três, ó. Não piora, né? Agora acho que eles vão descer mesmo. Se ela quer dançar... Deixa ela dançar... Deixa ela dançar... Deixa ela dançar... Vamos, God. Vamos, God. Olha, meu patrão. Hihihi, tem campeona. Ai, caralho. Vai, pô. Oferecimento... De Jean Zira. A música que não sai da sua cabeça. Tá parecendo o Mokré, você. Vamos embora, vamos embora. Não, em Mokré não tem como, né, cara? Mokré, vim. Mokré, vim. Mokré, vim. Nossa, agora peguei bala aqui, tá? Bota, bota. Bota o costa. Aqui, ó. Aham. Caralho, desceu eu, né? Você vim pra cá, teu... Teu... Nenê maceta. Aqui é tudo nosso. Tropei não, foi pro outro lado, tá? Tropei uma gae aqui, mano. Tava com quatro. Vi que tava mesmo negociando o negócio. Tá vindo. Deixa eu vim, deixa eu vim, deixa ele vim. Sim, pô. Vou deixar ele vim mais perto. Tô de MG3, o regaço, todo mundo. Que acabou. Os caras vão descer pra cá. Tem como. Caralho, mano. Aí é foda. Vou parar de cantar, vou parar de falar. Aí é foda. Acabaram comigo aqui. Acabou. Como é que é? Acabou, não vou cantar mais, não. Acabaram. Ó o blocozinho ali, galera, ó. Acabaram comigo aqui. Tá no vizinho de 10. Aqui, cara, 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 aqui, ó. Próximo já, hein. Não marcar, tá? Tomou do lado, eu acho. Boa. Tomou do lado, Spar. Não? Não, tomou do lado, porra. Ai, que mentira que não pegou. Aqui, aqui, aqui. Nossa, o balinho tá negativo, mano. Ah, eu já dei uma balinha muito boa de highlight, né? Eu vou subir lá, galera. Pera, ó. Gidei no carro, cara, mano. Bora. Nossa, caramba. Conseguiu pegar aqui? Eu consegui, né? Nossa, seu. Eu vou tomar agora. Ai, que morri. Pega, morri. Pega, morri. Pega, morri. Eu tomei do outro lado. Pulei, pulei, pulei. Relaxa. Meu Deus, pô. Tá brincando? Vai brincando. Brinca. Eles tão vindo de carro, já tem que defender posição aqui. Canta, amigo. Meu Deus. Quanto drama, você é dois em um, country game. Não, pô. Já parei, já. Não vou cantar mais pra tu. Acabou. Mano, eu não vejo esses caras. Tem mais um kit lá, cara. Passando aqui, ó. Vi, vi, vi. Tá indo na droga. Tá indo na droga. Que mole. Dá-lhe. Vai, dá-lhe. É de pá botar que eu boto. Terceiro, terceiro foi uma negativa. Cara, eu tô com 94 bala de 7, mano. Eu tenho que achar bala. Calma aí, rapaziada. Eu vou pegar um colete full que eu não vejo em algum lugar. Ou trocar de arma. Deixa eu ver aqui como é que tá na situação. Cantor, gamer e derivados. Eu vou procurar essa. Meu negócio na sua mão. Brits. Eita, o cara tá empolgado, gente. Vai dando tarde e o cara vai ficar... Eita, que isso, cara? Por que os caras atiram em mim? Vai dando tarde e você empolga, gente? Não, pô. Não, pô. Ah, aí, meu patrão. Tá bom? Ah, lá no tijolo? Não, tá aqui no tijolo. Não, tem um cara em cima do tijolinho. Papo reto. Lá no power grid? Aham. Em cima do tijolinho lá, eu vi. Nossa, a roça, menino. Mano, tinha um colete de dois full em algum lugar. Não ia precisar ver. Então, mano. Eu acho que eu vou pegar minha M4 aqui, entendeu? Brincadeira, tá nervosa. Eu tô brincadão. O carro tá salvo aí atrás, né? Coisa, você vai ter dormir. Isso, pô. Calma aí. Vou pagar a mão da minha B3. Calma aí. Tem colete de dois full em algum lugar, hein? Bala de cinco, você falou que tinha aqui, meu avô jovem? Tinha, tinha. Tem aqui a bala de sete, tu? Você falou que queria bala do quê? Ah, agora eu já troquei de arma. Vou pegar cinco aqui. Tem aqui, ó. Trinta. Tem trinta aqui na porta. Não é pouco. Deixa aqui. Cinco tem mais. Tá de boa. Não, tô falando de cinco mesmo, pô. Será que parte dele vai deixar ele morrer? Será que ele renou? Não sei. Eu vi que eu dei a calma que eu vi um cara lá. Então, tem que encostar no pé do morro. O carro tá salvo aí atrás, mano. Ah, tem que pegar, então. O carro tá salvo atrás igual a pouco. Eu tô olhando aqui, mas... Nossa, 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 hein, mano. Não vi os caras saindo correndo. E o chapéu ia botar, e te boto gostoso, mano. Pega esse carro pra vocês, mano. Ele morreu, ele morreu, mano. Ah, não clicou, então. É boneco lá, nosso placa. Cara, o parque dele meteu o pé, velho. Pega o piazão ali. Pegar essa pia aí até uma altura, tá ligado? Vamos comer esses caras aqui de cima aqui. Pra não querer jogar nas nossas costas. Até que tem cara no campo, ó, de baixo? Hein? Ô, Leones, tem que parar de homer essas confusões. Passar. Fica lá, de zonha, galera. Galero. O cara chama Leone, né? É, eu tô zoando o Leone... O que que é? O que que é? O que que é? O Leone, para de arrumar essas confusões aí. Por que o Leone... Ô, que que que? Meu Deus, pô. É grave, agora é que eu não... Não, é que eu não quei. Que isso? Não, é que é essa, irmão? Aqui não, vai tomar sanduba, hein. Preciso de ajuda. Dois, subindo, não pode. Não pode, não pode. Relaxa, não entra na frente. Tô curando. Só tem mais ilha lá, né? Vê que ele tá? Tava na vermelha ali, mas ele tá passando pra direita. Nossa, a roça em mim. Tá na esquerda. Tá na lateral lá. Vai, clipe em mim. O Max, cara. Já fiquei. Isso, cara. Tá errado. Que que aconteceu aí? Caraca, o cara já tá aqui no aberto, subindo aqui, ó. De P90, hein. Tá embaixo subindo aí, tá, galera? Não tem mais kit, mano. Não tem um kit só. Tô curando. Não vi o cara passar, foi mal, cara. Joguei mal. Não, relaxa, relaxa. Ah, merda, cara. Eu não vi esse maluco passar, tá ligado? Não, eu fui abrir pra pegar a info dele, entendeu? É, pois é, mano. Eu achei que era de cima. Eu nem sabia de onde que era, tá ligado? Tiro. Aí foi bad, cara. Foi grave. Tá suave? Tá suave. Quer abrir? Quer kit? Não, não quero não. Peguei do cara aqui, mano. Valeu. Tadibas. Eu tô no Discord, pô. Se tá no Discord, lá eu já te arrasto, lá. Deixa o like aqui, gurizada. Quero se não. Ó, em cima, em cima. Em cima de você. Tem mais um. Pelo menos mais um. Eu já ali enrabei. Mais um. Na frente, hein. Tem um no buraco, na frente. Calma, preciso trocar de frente. Dá reload. Boa. Tem que esbarassar. Relaxa. Ele tá puxando com você. Relaxa, meu patrão. Você tá comigo, tá? Relaxa que você tá comigo, meu patrão. Relaxa que você tá comigo, meu patrão. Tem um dois pela metade que eu acabei de dropar, se quiser. Tá aqui no... Ó, aqui na frente, já, Narva. Vai sair daí, banner, pra você. Se liga. Não, lá embaixo, já tá. Nossa, mano. Pode ser. Vou tirar o cara lá. Cara, tem espritado, cuidado. O que, cara? Que acabou. Dá, não pra ir lá. Não consigo passar aí. Costa sua. Costa sua tem, mano. Subi no morro, dá razão. Vamos lá, gente. Vamos, guys. Nossa, era da... Era da... Era da squad dos cara... Não, era da squad... Era da squad dos cara, por. Deu a volta, sabe dos... Aonde os cara deu esse volta? Como que o cara escutou eu falando do guys e eu falei só no Discord? Como assim falou? Como que sabe o cara escutou? É, eu falei... Pô, o cara vai morrer pro guys. Segura que o cara vai morrer pro guys. Eu só no Discord. Eu vou ter que dar uma desligada agora. Caçada. Muito obrigado pela play. Ó, valeu as play, viu? Ô, mané, nós... Tamo junto, hein, meu mano. Valeu pela resenha aí, pelas estrelinhas, viu? Tamo junto, hein? Outra hora nós aplicamos, hein? Eu agradeço, pô. Tamo juntão, hein? Bom descanso, viu? É da live aí, tamo junto. É nóis. Valeu, valeu. Valeu. Tava confiando no GG. Alguém zicou, né? Alô? É. Valeu, valeu. Fui, fui. Falou, Fiote. O que que deu, hein, Fizão? Abriu quantos cachos... Ganhou quantas coisas? Deixa o likezão, hein, galera. Bora. Nem vai ter duo, mas... Qual é o espadrão de um meio? Nossa, é uma hora já, mané. Caralho! Que isso, cara? Faz a sorte, não? Aham. 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 Nossa, mano. Esse jogo é... Na hora que... Tava... Ó, deu bad no link do... Instagram, cadê? Aham. 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 Pô, o que tem na moral? Vamos ver esse cara no Sunrock, mano. Joguei muito já, Skypola, desse mapa, poxa. Tô meio mole, né? Ah, nós tava bem, tá ligado? Eu tava confiando no GG, mas os caras... Os caras tinham info, nossa. O que fodeu foi esse cara Costa. Eu já tinha nocado um e já tinha enrocado bastante outro. Se o cara tivesse na frente lá, conseguia fazer a play, mas aí eu tomei esse sanduíche. Boa noite, pessoal. Fui. É nóis. Big beijo, Camila. Tamo junto. Bom descanso. Quita aí, ô... Voltei agora. Vê que você tinha quitado. Vamos ver esse cara no Sunrock? Pode sair dele também, mano. Nossa, também tô derrubado. Quero ver se eu abro live cedo ou de tarde, manhã. Se a noite eu vou pro pega. Pô, pega. Pô, pega é o bailão, é? Vai, vai, vai lá. Pega é esquenta. É esquenta. Ai, que... E não é tanto jogando. Safado. Esses dias o cara me coloca na play dele lá, no YouTube. Eu e ele, então tem ideia de corneada. Tá parecendo corno, que tá parecendo corno. A gente fala, ei, não vai lá não, não vai lá não. E o corno vai. Será que não vai voltar não? É corno, mano. É pato pra mim. Ah, então... Ah, então... Mano, quatro horas e pouco de live, vai tomar no Zé da Goiaba, cara. Que bad. Papo que dá pra mim comprar um negocinho aí. Ô, gente fina, cara. Esse piazão ali que tava jogando ali com nós, puxamei. Piazão, gente boa, cara. Lá do Espírito Santo. Acho que é Espírito. É, a gente é muito boa pra vocês, né? Vitória. Cês que, louco? Vou transmitir pra você aí. Ah, vai? O que que cê vai fazer? Abrir a caixa. Abrir o Fusquete? Ah, essa transmissão acabou. Ei. Uou? É verdade, né? Ah, não posso transmitir, né? Ah, vem. Vamos aqui, então. É que essa sala ali é de live, vai. Da sala privada. Oi? Aí cê pode. Ah, não tô vendo ainda. Deixa eu ver aqui, calma aí. Assista a transmissão. Ah. Ih! Aham. Porra essa, mané? Aham. Ah, não acredito. Que merda essa? Da hora, pô. De novo, cara? Ah, mais uma. Ah, agora. Quanto? Da onde você comprou as caixas, meu? Tá vendendo o Fusquete? Também. Vai, vamos tentar mais uma vez, mano. Quero desistir já desse jogo, Caipóric. Vou largar a mão e jogar outro jogo. Não vendo nada, pô. Ah, cê tá vendendo as coisas na loja? Aquilo é a automação? Ok, vamos tentar mais uma vez, safadão. Bora. Não der, eu tô querendo de base, cara. Tô preciso comer uma fruta, luz com os dentes. Tô bem cansadão. Semana foi bem corrida, cara. Ué, quantos caixas? Ah, 10? Ah, sei lá. Ô, venda esse, homem. Precisei poupar a ex. Cê pode vender uma poupar, né? Pra pegar esquema. Precisa não tá cheio de esquema, já, homem. Que nível tá, BRU? 4? Pegou que eu fiz, né? Ah, eu desisto. Não quero, mano. Não quero, mano. Eu desisto. E tem, vou puxar. Valeu, viu? Valeu, as play, viu? Tamo junto e bom descanso. Outro dia, né? Te chamo pra, né? Brincar aí? Demorou. Só dá ideia. É, né? É, né? Sempre chamo a galera do chat, chamo igual as piazão e... Eu não tinha jogado com ele. Tinha jogado com ele, tipo, através, por exemplo, do Artigão. É, do Artigão. Ele é amigo do Artigão também. Jogado squad. Tinha de fechar a squad. Tinha jogado com ele. Ele começou a colar na minha live ali. Daí eu falei que ia chamar ele esse dia pra jogar. Ele colou no começo da live ali. Daí eu chamei ele pra brincar umas piazão. Mas valeu, viu? Tamo junto, hein, meu mano? Bom descanso aí. Valeu, as playzinhas. Agradece. É nóis, é nóis. Valeu, valeu. Rapaziada, por hora é isso. Obrigadão pela presença de todos. Amanhã tem mais. De manhã ou logo depois do almoço. Eu acho que vai ser logo depois do almoço, né? Fala com nóis aí. Beleza? Tamo junto, hein, chatzão. Big beijo. É nóis. Fui.